Ajeitado e por mais que você tenha diminuído o ritmo do teu sono, é difícil. Mas na verdade o próprio cansaço que está acontecendo, os dias que antecedem, torna algumas horas de sono possível e suficiente para você aumentar o ritmo do dia seguinte, porque a tua cabeça que realmente segura na hora do dia da corrida, segura o teu corpo, segura o teu estado psicológico, a tua vontade. Existem dois aspectos antes da prova ali, quando você está no limão da tarde. Um é aquela torcida tremenda que está ali a poucos metros de você, um calor humano tão forte, uma energia, uma força tão grande, que por mais concentrado que você possa estar, é quase impossível você conseguir realmente pensar no carro, nos últimos detalhes que vão acontecer dali a poucos minutos. E ao mesmo tempo você tem que fazer aqueles últimos ajustes, os ajustes finais que vão dar aquele toque especial no carro. Então é um conflito tremendo que você quer participar de toda aquela torcida, de todo aquele entusiasmo do público. E ao mesmo tempo você tem um trabalho a fazer ali, você tem uma responsabilidade enorme ali, que vai dar uma alegria maior, inclusive, a toda aquela torcida dali a alguns minutos, se você fizer o melhor possível. Vai ser difícil repetir a dose do ano passado. O desejo pessoal do coração é tão grande quanto. Mas a gente tem que procurar acreditar, dar o máximo de si, porque antes da quadriculada final, tudo é possível. Mas tem que largar com o pensamento positivo. Alô, você! Alô, Brasil! A partir de agora, vamos curtir juntos aqui na tela da Globo todas as emoções deste 21º Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1. São 20 anos de alegrias, sustos, velocidade e muita emoção. Muita emoção mesmo. Uma história que começou aqui mesmo na pista de Interlagos, neste Autódromo José Carlos Patti. Uma história que Reginaldo Leme, aqui ao meu lado, ele que acompanhou tudo desde o seu início. Reginaldo, boa tarde. Boa tarde, amigos da Globo. Realmente, este Autódromo de Interlagos, que viu tanta coisa, que viu tantas vitórias emocionantes de pilotos brasileiros, de pilotos estrangeiros, de destaques como o Roitman, como o Alain Prost. Agora, vê essa história toda, vê isso que, esse espetáculo que está sendo aprontado aqui agora para mais um Grande Prêmio, um Grande Prêmio que marca 20 anos de história dessa corrida. E você relembra agora um pouco desta longa história e de seus heróis. Você vai vendo aí os boxes, vai vendo as equipes se preparando. Essa é a McLaren. Você sabe os problemas todos que a McLaren encontrou. Você sabe a dificuldade que Senna e Berger terão para igualar, tentar equilibrar essa corrida em relação aos Williams, que são realmente agora os grandes carros desse ano, dessa temporada de 92. E você agora vai relembrar, então, um pouco desta longa história e de seus heróis. São 20 anos de uma história que começou aqui mesmo, Interlagos. Uma época em que o Autódromo era muito diferente disso que tem hoje. Época de Emerson Fisbaldi, época do saudoso José Carlos Patti, época de tantas brigas. Aí o Autódromo foi para o Rio, o Grande Prêmio foi para o Rio. Ficou 10 anos no Rio de Janeiro, se destacando, então, já então, Nelson Piquet. Foi a fase do grande Alain Prost, que se tornou o rei do Rio. E, finalmente, depois de uma vitória, de Ayrton Senna. Fase de grandes disputas, de grandes corridas. Grandes heróis que marcaram seu nome aqui no Grande Prêmio do Brasil. Não se esquecendo, é claro, do saudoso José Carlos Patti, que conseguiu, em Interlagos, nesse Autódromo que você vê agora, a primeira e única vitória de sua carreira. Pois é, Reginaldo. Mas a história do 21º Grande Prêmio de Fórmula 1, esse que você vai acompanhar aqui, juntinho com a Globo, vai ser contada daqui a pouco. Nos boxes, os pilotos, os mecânicos, os chefes de equipe, vivem os últimos momentos dos acertos dos carros. Você vê aí a movimentação no boxe da Williams. Estão em jogo os detalhes que podem ser decisivos no resultado da corrida. O boxe da McLaren. A Fórmula 1 é uma prova do conhecimento técnico, científico e de tecnologia avançada. E do indispensável talento dos pilotos. Vamos às informações dos boxes da McLaren. Este que você vê agora com o repórter Luiz Fernando Lima. Boa tarde. Boa tarde, Vanuti. Nós vamos acompanhar aqui dos boxes todos os preparativos e durante a prova, todas as ações da equipe da McLaren tentando fazer ajustes, às vezes, durante a própria corrida no carro de Ayrton Senna. Você sabe que esse carro agora, o modelo novo da McLaren, ele se vale de certos recursos eletrônicos para durante a prova, através do rádio, a equipe poder fazer certos ajustes no equipamento. E Senna pode fazer também esses ajustes ele mesmo de dentro do carro. Vai tudo depender do desempenho da equipe. Hoje, pelo treino de aquecimento pela manhã, nem Senna, nem Berger correram bem. Senna ficou com o nono tempo e Berger com o décimo sexto. Vamos agora ver outras informações aqui nos boxes com o repórter Roberto Cabrini. Pois não, a Williams voltou a viver uma situação de paraíso. Depois do susto de ontem, quando o Mansell sofreu aquele acidente e o Ricardo Patrescu, de repente, teve um problema no seu carro, o motor parou de funcionar. De repente, voltou tudo ao normal. Voltou tudo ao normal, está tudo bem com a equipe Williams. Hoje de manhã, Nigel Mansell foi o piloto mais rápido. Os mecânicos da Williams conseguiram consertar o seu carro, principalmente a suspensão, que tinha ficado muito danificada. A suspensão agora está em ordem, tanto assim que ele foi o mais rápido, conforme a gente já havia colocado. E Ricardo Patrescu está mais otimista também. Os mecânicos da Williams trocaram o motor e agora ele tem condições normais. Mas vamos ver agora como foi esse grande susto pelo qual passou Nigel Mansell. Bem no final do treino, este acidente tirou a tranquilidade da equipe Williams. Nigel Mansell tentou ultrapassagem na curva, não conseguiu e acabou indo de encontro ao muro de proteção. Agora você vê a imagem da câmera de dentro do carro. Dá para notar que Mansell sentiu o forte impacto. Pela imagem do helicóptero, você vê que Ayrton Senna segue o traçado dele. Mansell exagera na vontade e acaba batendo. O choque foi forte. Veja as marcas que ficaram no muro de proteção. Mansell saiu atordoado no carro. Hoje Mansell acordou cedo. Ele deixava claro que já não sentia mais nada. Mansell estava bem humorado. Pegou o helicóptero e foi para o autódromo, onde foi novamente examinado pelos médicos Interlagos. Foi aprovado e liberado para ser novamente o primeiro no warm-up desta manhã. Voltando 52 minutos para o início da prova aqui no autódromo de Interlagos. Exatamente o Gabrini falava do acidente do Mansell ontem no treino que definiu o grid de largada. Você vê aí imagens do boxe da Williams que trabalhou muito durante a madrugada. Muito mesmo colocando em dia, totalmente em dia, o carro de Nigel Mansell. Agora você já viu o Gerhard Berger. Boxe da McLaren bastante tranquilo, satisfeito, sorridente. Berger teve que tem 117 grandes prêmios disputados. Tem 32 anos. Seis vitórias em grandes prêmios. Conseguiu até hoje oito pôles. Está conversando aí com o dono da McLaren, Mansur Ajade. Hoje, às oito e meia da manhã, os carros voltaram a rodar aqui na pista de Interlagos. Foi durante o treino do warm-up a última chance de acerto no carro antes da largada. O warm-up é um treino livre, onde os carros andam em condições de corrida. Eles largam com o tanque cheio e rodam por meia hora. Os tempos ficam sempre abaixo daqueles conseguidos dos treinos oficiais, porque os carros estão pesados. O que todo mundo queria saber era se o acidente de ontem teria afetado a Williams de Nigel Mansell. O carro foi reconstruído e a Williams deu um show de oficina. Mansell dá poucas voltas, apenas o suficiente para marcar o melhor tempo. Um, dezoito, quinhentos e cinquenta e um. No encontro com Senna, o brasileiro abre para a passagem de Mansell, evitando o replay do acidente de ontem. A Williams garantiu a dobradinha com Patrese, marcando um, dezenove, duzentos e um. Ayrton Senna não conseguiu a regulagem ideal. Sua melhor volta lhe garantiu apenas um nono tempo. Ele marcou um, vinte e um, cento e setenta e nove, para desespero da McLaren, que viu Berger ficar em décimo sexto com um, vinte e um, quatrocentos e quarenta e nove. Ainda bem que esses treinos só valem para a regulagem. Maurício Gujalmin ficou com o vigésimo primeiro tempo e Christian Fittwald ficou em vigésimo sexto. Nenhum acidente grave. O Gujalmin saiu da pista e Wendlinger, da March, acabou passeando pela pista de serviço. Todo mundo inteiro. Agora é esperar a corrida e torcer por um melhor rendimento na McLaren de Ayrton Senna. O tempo é bom em São Paulo, não há previsão de chuva para esta tarde aqui no Autódromo de Interlagos. Isso faz com que as equipes fiquem mais tranquilas com relação à largada, principalmente a colocação dos pneus, essa coisa toda. Está chegando a hora, está chegando a hora. Daqui a pouco, a uma da tarde, você e todos nós juntos para a largada do grande prêmio do Brasil de Fórmula 1. Uma prova que pode confirmar o favoritismo das Williams ou então marcar uma reação da equipe McLaren. O Brasil torce para isso. Olha aí o boxe da McLaren. As Williams largando na primeira fila em busca da terceira vitória no campeonato mundial. A McLaren, que reinou absoluta nos últimos anos, está ameaçada. E é dos boxes da McLaren que informa o repórter Luiz Fernando Lima. E a Hardberg está indo agora lá para a parte reservada do boxe para descansar mais um pouco. Ele que é um piloto que não teve muita sorte até agora aqui, neste grande prêmio do Brasil, desde os dias de treinamento oficial. Na sexta-feira, o carro dele teve problemas de marcha. Ontem, ele estourou o motor do carro novo, do modelo MP47. E era um carro apenas que estava disponível para ele. Tentou correr com o carro reserva do MP47, só que o carro reserva estava com todos os ajustes. A distância do pedal, por exemplo, preparado para Ayrton Senna. Ele não conseguiu também, ontem, ter um bom desempenho. E hoje, no treino livre, foi esse desastre como nós vimos agora há pouco. Ele ficou com o décimo sexto tempo. Não é uma boa informação para ele saber que o carro não está correndo bem neste momento. E agora há pouco, nós estamos vendo aqui atrás, há desde algum tempo, os carros estão sendo abastecidos para o grande prêmio. E exatamente no combustível, estava uma das maiores queixas de Ayrton Senna contra a McLaren este ano. Porque ele acha que a equipe não cobrou suficientemente da fábrica que produz o combustível uma mistura melhor. E está aí, nesse ponto, exatamente uma das grandes vantagens da Williams nesse começo de temporada. Vamos agora ao Box da Williams com Roberto Cabrini. Pois é, eu estou aqui na frente do Box da Williams. Ao meu lado está o Rupinho Barrechello, que ainda este ano poderá integrar também esse time. Poderá estar do outro lado da cerca. Os contatos que ele tem com a Benetton estão muito adiantados. E tudo indica que na metade do ano ainda, ele poderá estar do outro lado da cerca. Mas, Rubinho, vamos falar da corrida de hoje. Você acha que o Senna tem alguma chance ou vai ser realmente um passeio do Mansell? O Mansell tem realmente um carro muito melhor. Está difícil para o Senna, mas eles fizeram um warm-up acertando o carro. E talvez com o tanque cheio a coisa seja mais nivelada. E é o que a gente espera. Se fosse no seu caso, você escolheria o carro velho ou o carro novo, no caso do Senna? Eu acho que pelos testes que ele realizou com o carro novo e o velho, na própria tomada de tempo, o novo se portou melhor. Basta ver agora a durabilidade do carro. Mas eu acho que eu optaria pelo novo. Muito obrigado. Fernando Banossi. Pois é, faltando 45 minutos agora, Cabrini. Para a largada do grande prêmio do Brasil, terceira prova da temporada de 1992. Olha o grid de largada. Você acompanhando. Berger, Schumacher na terceira fila. Schumacher e Alesi. Na quarta fila, Brandl e Martini. Na quinta fila, Wendlinger e Butzen. Na sexta fila, Ivan Capelli, Ferrari e Modena. Na sétima fila, De Cesaris, Tihel e Alboreto Footwork. Na oitava fila, você acompanhou na nona fila, Gruyá e Gachô, Tihel e Venturi Lamborghini. Na décima fila está o nosso Fittipaldi, o nosso Christian Fittipaldi. Na décima primeira fila, o Guzhelmin. Você acompanha o final aí do grid de largada. Para você já ir se inteirando totalmente de tudo o que vai acontecer neste grande prêmio do Brasil de Fórmula 1. Você acompanhou o grid, são 26 pilotos que vão largar daqui a pouco, a uma hora da tarde. Em ponto para você curtir, para você se emocionar. A torcida está aí, já se emocionando, fazendo a sua festa. Não é, é verdade, o maior público, um dos maiores públicos dos grandes prêmios do Brasil de Fórmula 1. Mas é um bom público presente a Interlagos, fazendo a sua festa, fazendo toda a sua fé. É claro, em Ayrton Senna, o brasileiro tricampeão mundial. Eu dizia que 26 pilotos vão largar daqui a pouco, a uma hora da tarde. A Fórmula 1 deste ano tem a marca da renovação. Você já deve ter percebido isso. Tem muita gente nova em busca de fama e dinheiro também, é claro. Mas o caminho não é nada fácil, não. Não pense você que é fácil. Na pista, toda uma nova geração que você vai conhecer melhor a partir de agora. Vamos lá. Entre as equipes pequenas, um piloto conseguiu se destacar. É o austríaco Calvin Linger, de 23 anos, que levou a marcha a nona posição no grid. O outro piloto da marcha, o francês Paul Bermondot, não se classificou. O italiano Gabriele Tarquini, de 30 anos, foi o único piloto da Fond Metal a se classificar para a corrida de hoje. O motor dele é o Ford V8. O outro piloto da Fond Metal, o suiço Andréa Chiesa, não se classificou. Os dois pilotos da Venturi La Russie estão na corrida. Eles são o belga Bertrand Gachot, de 29 anos, e o japonês Ukiyo Katayama, de 28. A Venturi La Russie usa motores Lamborghini. O italiano Michele Alboreto, de 35 anos, e o japonês Aguri Suzuki, de 31, são os pilotos da equipe Footwork. A Footwork tem, nesta temporada, os motores Honda Mugen, de 10 cilindros. Está aí o autódromo de Interlagos, sendo bem visitado, é claro, você já sentiu. Agora uma visão geral aí, exatamente onde será feita a largada do grande prêmio do Brasil. E este os seis primeiros colocados no grid. Mansell, Patrese, Schumacher, Berger, Senna e De Césares. Confirmando para você a pontuação no Mundial de Pilotos. São os seis primeiros no Mundial de Pilotos. Na sétima posição, o Johnny Herbert e o finlandês Akinem. Daqui a pouco nós vamos continuar conhecendo os pilotos da temporada da Fórmula 1 deste ano. Você conheceu apenas os primeiros, os primeiros, aqueles que trabalham nas equipes consideradas menores. Daqui a pouco também você vai ter mais informações sobre o grande prêmio do Brasil de Fórmula 1, que começa a uma hora da tarde. Globo e você, toda hora, tudo a ver. Ao vivo de Interlagos, São Paulo. São 12 horas 20 minutos em São Paulo. O tempo aqui, como eu disse, está bom, não há previsão de chuva. Tudo tranquilo, pode ficar tranquilo você em casa também. Daqui a pouco tem luz verde para o grande prêmio do Brasil de Fórmula 1. Os giros dos motores vão subir. E a torcida com o Bruce Lee. Alô, você, já está também em alta rotação com o Bruce Lee. Nós estamos aqui com o pessoal que realmente acha que ainda tem chance do Ayrton Senna superar todas essas dificuldades e conseguir chegar lá independente de qualquer desastre do Nigel Manjel. Agora, essa arquibancada fica exatamente em frente à reta de chegada e à reta de largada. E eles, como você pode ver, o pessoal está achando que é Brasil de qualquer jeito. Que não tem motor fraco, que não tem nada. E essa fé da torcida sempre acaba, de algum jeito, dando uma ajudinha. É ou não é? É com você, Vanut. Fé sempre ajuda, claro, sem problema. Se acompanha aí a movimentação. Olha só quem está aí, a sua direita no vídeo. O jogador Raí, do São Paulo. Raí que ontem, jogando pelo São Paulo, venceu o Cruzeiro lá no Mineirão por 2 a 0. Está o Raí reforçando a torcida brasileira nesse grande prêmio do Brasil de Fórmula 1. Claro que muito otimista, apesar de todos os problemas da equipe McLaren, apesar da supremacia nesse ano de 92, da equipe Williams. Da Williams e Nigel Manjel, que está aí tranquilo. Fazendo flexões aí abdominais para relaxar um pouco mais, mas está mais do que tranquilo o inglês Nigel Manjel. Você sabe que para correr atrás da fama na Fórmula 1, é preciso investir muito dinheiro. Olha aí o Senna. O Senna, também tranquilo, aparentando tranquilidade, conversando com o Ron Dennis, o chefe da equipe McLaren. Trocando aí as últimas ideias para esse grande prêmio do Brasil de Fórmula 1. Aí o Senna. Daqui a pouco ele vai para o seu cockpit. E aí vai pintar aquela hora da concentração do tricampeão mundial. Torcida está aí. Tem até seu boneco na arquibancada. Olha só. Acompanha aí. Eu estava dizendo que para correr atrás da fama na Fórmula 1, é preciso, além de muito talento, investir muito dinheiro também. Alguns pilotos gastam do próprio bolso para chegar à fama. Essa é que é a grande verdade. Depois, para ganhar bastante dinheiro. E nesse esporte, o sucesso só existe quando esse binômio, fama e dinheiro, está em equilíbrio. Entre as equipes médias, o italiano Pierluigi Martini, de 30 anos, foi a surpresa nos treinos. Ele larga em oitavo lugar. O companheiro dele é o finlandês JJ Leto, de 25 anos. Os dois correm pela escuderia Itália, a antiga Dallara, que usa motores Ferrari. O brasileiro Maurício Gugelmin e o italiano Stefano Modena, os dois de 28 anos, são os pilotos da Jordan, que correm com motores Yamaha. O mais jovem piloto da Fórmula 1, o brasileiro Christian Fittipaldi, tem 21 anos. Ele e o italiano Gianni Morbidelli, de 24 anos, são os pilotos da equipe Minardi Lamborghini. Andrea De Cesaris e Olivier Gruyá são os pilotos da Tihel. De Cesaris é italiano e tem 32 anos. Gruyá nasceu na França e tem 33. Eles correm pela Tihel com o motor Ilmo. Mika Hakkinen, vilandês, 23 anos, e Johnny Herbert, inglês, 27 anos, são os pilotos da Lotus, equipada com motor Ford V8. O belga Dierry Wudsen, 34 anos, e o francês Eric Comade, 28, formam a equipe Ligier. A Ligier usa os mesmos motores Renault V10 da poderosa Williams. Está chegando a hora, gente, está chegando a hora, faltando apenas 35 minutos agora para ser dada a largada no grande prêmio do Brasil de Fórmula 1, que você vai curtir em todos os detalhes, em todos os detalhes, ao vivo aqui na Globo. Você acompanha agora aí a classificação do Mundial de Construtores. A Williams disparada com 32, a McLaren com 9, a Benetton com 7, a Tyrrell com 2, juntamente com a Lotus Ford. São as primeiras colocadas do Mundial de Construtores. Você já vê lá no grid a movimentação dos mecânicos das equipes, esperando apenas os carros, esperando os carros. Olha aí a movimentação da torcida brasileira, sempre presente, sempre otimista, com seus balões de gás amarelos e verdes. O Ayrton Senna, cuidadoso, como sempre, olhando ali o seu carro lá dentro, parece que preocupado com alguma coisa lá embaixo no carro. Talvez, olha só, como é que ele está curioso ali, observando com muito detalhe, com muito detalhe mesmo, observando a McLaren, que ele vai usar daqui a pouco. A McLaren tem, aliás, uma dura missão de reverter a tendência de vitória, né? A McLaren, que nos últimos anos, marcou a sua presença no pódio muitas vezes. Agora, imagem do boxe da Williams, da United & Mansell, tranquilo. Vamos às informações dos boxes com Luiz Fernando Lima. Eu estou aqui no boxe da McLaren e aqui ao meu lado está alguém que entende bastante de Fórmula 1, o Milsinho Pitipaldi. Pai do Christian, mas também é uma pessoa com toda a experiência de quem já viveu muito tempo nas pistas e conhece essa rivalidade muito bem. E, Milsinho, nesse momento de rivalidade entre a Williams e a McLaren, o que você acha que dá para projetar com relação ao desempenho desses carros aqui, que estão correndo atrás dos carros de Frank Williams? Bom, eu acho que o Frank Williams aqui está no mínimo um segundo na frente de todo mundo. Se ele não tiver nenhuma falha mecânica, ele vencerá essa prova, com certeza. O Ayrton está fazendo o máximo possível e esperamos até eventualmente alguma falha da Williams para que o Ayrton tenha a chance de vencer essa prova. A situação está difícil, a McLaren deverá trabalhar duro esse ano inteiro ou ao menos esse próximo mês, mês e meio, mas eu tenho quase que certeza absoluta. Com o trabalho da McLaren e do Ayrton, eles estarão dentro de um mês e meio, há uns dois meses, junto com a Williams novamente. Ok, está aí o Wilson que vai torcer também pelo Christian fazer hoje uma boa corrida. Christian Pitipaldi, filho dele. Vamos agora para a arquibancada com o Maurício e com o Bruce Lee. Olha, o Senna apontou lá, então o pessoal daqui já ficou completamente de pé e já está acenando para o Senna e já está cumprimentando o Senna que já há duas vezes acenou para cá. Mas aqui numa galera dessa, a gente chega à conclusão que esse negócio de ficar muito perto, por exemplo, aqui você está em frente à reta. Ninguém acredita muito não. Observe o pequeno aparelho que o amigão trouxe aqui. Você não acha que olhar com o olho é melhor do que ver na televisão? Dá para fazer os dois ao mesmo tempo, né? E aqui a gente sabe o tempo que os pilotos estão fazendo, a colocação de todo mundo e aqui é chocante trazer a televisão também. Então vai vendo você aí mesmo, fica olhando você. Agora vamos direto com o Cabrini lá dos boxes. Pois é, no seu primeiro grande prêmio do Brasil, Christian Pitipaldi enfrenta sérios problemas. Ele conseguiu acertar o motor, mas agora apareceram dificuldades, falhas na suspensão. Aqui está ao meu lado o Fernando Paiva, que é um dos engenheiros da Minad. Fernando, o que acontece com a suspensão do Christian Pitipaldi, do carro dele? Nós estamos com um problema que o carro sai muito de traseira e nós só estamos esperando que isso não comprometa o consumo dos pneus. Se fizer só uma parada de pneu e terminar a corrida, ainda tem chance de fazer alguma coisa, de chegar aí entre os dez que não terminou ainda nenhuma corrida, era bom fazer isso. Vocês não parecem muito otimistas, né? Não, nós estamos otimistas quanto a terminar a corrida, mas o carro não está andando aquilo que andou nas duas primeiras corridas para poder prometer um ponto, uma coisa assim. Só se realmente terminar a corrida e pouca gente terminar. Certo, muito obrigado. Fernando Manocic. Ok, Cabrini, vamos confirmando então. Olha o Senna aí já no cockpit da McLaren. O Mansell já colocou a balaclava. Recebendo abraços ali, cumprimentos do chefe da Renault. E é responsável pelos motores da Willian. Mais um detalhe aí do boxe da McLaren. Senna. Confirmando para você o grid de largada. Mansell vai largar na pole position. Patrese com ele na primeira fila. Na segunda fila, Senna e Berger. Na terceira fila, Schumacher e Jean-Alesi. Depois, mais atrás, Brandon e Pierre-Louis de Martini. O Christian Fittipaldi vai largar na vigésima posição. Enquanto o Maurício Bujelmin, logo atrás dele, na vigésima primeira posição. Movimento aí no grid já começa a aumentar. Repare. Tudo isso porque o ronco dos motores aumenta a emoção em Interlagos. O ronco que começa a nascer lá nos boxes. O nosso comentarista, o Reginaldo Lemp, está aqui ao nosso lado. Uma bela, uma ampla visão deste autódromo de Interlagos. E faz uma previsão do que poderemos assistir daqui a pouco. Reginaldo. Bom, você vê aí o Senna se preparar. Realmente o trabalho da McLaren é bastante duro daqui pra frente. A McLaren melhorou muito, na verdade. E conseguiu a segunda fila, que já foi um grande sucesso. Mas não teve tempo para treinar com o tanque cheio. Ela só pôde, na verdade, fazer isso hoje de manhã. No treino, no warm-up, no treino de aquecimento. E o resultado não foi bom. O Senna fez o nono tempo em Berger, apenas o décimo sexto. Ah, de qualquer forma, uma boa chance de emoções no início da corrida. Porque o Senna está imediatamente atrás do Mancio. Você vê aí no grid. Então, se o Mancio largar bem... Mancio e Patrese, que foram os melhores também nesse treino de aquecimento. Se o Mancio largar bem, ele acaba ajudando o Senna a eventualmente roubar o segundo lugar de Patrese. Isso é possível. Se ele vai depois... Se o Senna vai depois conseguir segurar essa posição, é uma outra história. Mas, de qualquer forma, se ele conseguir o segundo na largada, daria uma boa briga na corrida. Uma briga contra Ricardo Patrese. Além disso, nessa briga entre os primeiros colocados, além de McLaren e Williams, deve entrar também a Benetton do Schumacher e a Ferrari do Jean-Alesi. O que deve funcionar, sem dúvida, uma boa corrida. Quanto ao Christian, você viu agora mesmo a equipe falando aí que ele tem problemas, larga na décima fila, Gujelmin na décima primeira, tem uma responsabilidade bastante grande os dois, mas dá pra fazer uma boa corrida. Uma certeza, as características de Interlagos devem proporcionar uma corrida muito mais disputada do que as duas primeiras do ano na África do Sul e no México. Como você está vendo aí, os carros já começam a deixar os boxes e vão para a formação do grid. Olha aí, Nelson Piquet. Nelson Piquet, fora da Fórmula 1 este ano. Vamos ao Maurício Kubruzli, lá nas arquibancadas. É aí, Maurício, você. Olha, aqui, Vanuti, tem uma coisa que parece até uma varanda da Fórmula 1, né? O pessoal destruiu a rede aqui, a tela, para poder ficar mais perto. Agora, eu não sei se eles sabem do seguinte, que quando os motores começarem a roncar aqui, a gente fica surdo, dá pra ver. Você trouxe alguma coisa pra pôr no ouvido? Trouxe aqui, ó. Você está preparado? Aqui, ó. Preparado pra assistir. Isso aí é fone de ouvido, você vai ouvir alguma coisa? Vou tentar. Talvez não consiga, né? Eu não tenho a menor ideia do barulho que fazem esses carros quando passam aqui na reta a quase 300 km por hora. Se tivesse, nem adiantado. Vai, vai de foto, vai de foto. É com você, Vanuti. Pois é, Kubruzli. A Fórmula 1 convive hoje com uma tecnologia de ponta. A eletrônica encurta o caminho, aumenta a velocidade, tornando este esporte cada vez mais uma guerra científica. Que a eletrônica está tomando conta da Fórmula 1 ninguém tem dúvida. Mas, veja só o que a McLaren inventou agora. É um sistema chamado de Fly-by-Wire que faz por controle remoto toda a regulagem do motor. O piloto pisa em um pedal como um pedal comum de acelerador e uma série de comandos eletrônicos são transmitidos para o motor. A aceleração, quantidade de gasolina, mistura do combustível com o ar, tudo isso é feito automaticamente de acordo com a pressão que o piloto faz no pedal. Outra grande inovação que a eletrônica trouxe para a Fórmula 1 é a suspensão ativa. Sensores eletrônicos colocados entre as quatro rodas do carro medem a distância entre o chassi e a pista. Essa informação é passada para um computador que mantém o carro a uma altura constante. Tudo isso em milésimos de segundo. Na pista do México deu para ver bem como a suspensão ativa pode ajudar o piloto. Veja só a McLaren equipada com a suspensão convencional. Ela pula o tempo todo. Agora estamos a bordo da Williams com a suspensão ativa. O carro vai macio, macio. E isso numa das pistas mais cheias de ondulações do campeonato. Mais uma grande vantagem que a eletrônica trouxe para a Fórmula 1 o câmbio eletrônico. Em pistas como Mônaco um piloto em um carro com câmbio convencional faz quase 3 mil trocas de marcha durante a corrida. Alguns chegavam a terminar a prova exaustos com todo esse esforço e com as mãos cheias de bolhas. O câmbio automático acabou com isso. São dois botões colocados atrás do volante. O da direita é para subir as marchas e o da esquerda para reduzir. As mãos do piloto podem ficar o tempo todo no volante e ele só usa a embreagem na largada. Além de tudo isso a eletrônica permite também que a equipe controle dos boxes o desempenho do carro. E em alguns casos eles podem até interferir no funcionamento do motor. Na equipe Minardi onde corre o brasileiro Christian Fittbaldi esse trabalho chamado de telemetria é feito por uma empresa brasileira. Isso com o piloto é muito difícil explicar e sentir bem o que o cara está fazendo. Então com a telemetria ele tem uma possibilidade de medir exatamente e fazer uma correlação entre o que o piloto diz e o que o cara está fazendo realmente. Mas depois de ver tudo o que a eletrônica está fazendo pela Fórmula 1 fica uma pergunta. Será que toda essa sofisticação não vai acabar com a graça de pilotar um carro dominar uma máquina? O piloto ainda é uma peça fundamental porque nós podemos ver o que está acontecendo mas não sentir a reação do carro para o piloto. Então os dois trabalham acopiados. O piloto dá a explicação e nós tentamos resolver o problema vendo o que a telemetria nos explica. voltamos ao vivo do autódromo de Interlagos os carros já começam a se colocar no grid de largada vamos ao boxe da McLaren com Luiz Fernando Lima nós vimos como funciona com essa parafernália eletrônica ou seja é muito complexa a decisão que uma equipe tem que tomar na hora de fazer o ajuste final para um piloto e veja só aqui no caso da McLaren Ayrton Senna já foi para os boxes Ayrton Senna olha só a situação como é complicada ele está com o carro reserva Gerhard Berger está agora para sair com o carro que não é o de corrida dele vai fazer apenas um teste com aquele carro lá o carro que ele vai correr é esse aqui que é o carro que está com o bico número 2 que corresponde ao Gerhard Berger mas é na verdade o carro que seria o carro de corrida do Ayrton Senna acontece que o Senna chegou à conclusão de que este carro aqui não estava adequado para ele depois do warm-up de hoje e decidiu sair com o carro reserva só que ele fez uma exigência para o Ron Dennis o chefe da equipe ele saia com o carro reserva resguardando o direito de após uma primeira volta que ele está dando agora se ele não gostar do carro passar novamente para o carro titular daí o fato de Gerhard Berger estar agora num carro que poderá não ser o dele na hora da corrida ele está dentro do carro o carro está sendo preparado com combustível todos os três modelos da McLaren estão recebendo combustível aí você vê o Gerhard Berger e o combustível sendo colocado no McLaren cada McLaren evidentemente todos eles tem um modelo único MP4-7 só que além do MP4-7 eles tem um numerozinho extra que é o numero de batismo de cada um o Ayrton Senna está na pista com o MP4-7 modelo numero 4 este aqui é o numero 3 e o outro é o numero 5 deu para entender tudo isso ai Vanuti? parece que é meio complicado mas não é tanto assim não dá para entender sim aliás com tanta sofisticação né o piloto cada vez mais tem que ser altamente sensível a esses equipamentos eletrônicos conhecimento e afinidade com todas essas tecnologias pesam muito na carreira dos pilotos entre as equipes consideradas grandes a reglação é Michael Schumacher alemão 23 anos ele corre ao lado do inglês Martin Brandl de 32 anos na Benetton Ford o francês Jean Lezy de 27 anos e o italiano Ivan Capelli de 28 são os pilotos da mais tradicional equipe da Fórmula 1 a Ferrari Nigel Mansell o grande rival de Ayrton Senna nasceu na Inglaterra há 37 anos o companheiro dele também com 37 anos é o italiano Ricardo Patrese eles correm pela equipe que venceu os dois primeiros grandes prêmios da temporada a Williams que tem motores Renault V10 Ayrton Senna brasileiro 32 anos tricampeão mundial de Fórmula 1 e Gerhard Berger austríaco também com 32 anos eles são os pilotos da McLaren equipada com motores Honda V12 muito bem agora você já conhece todos os 26 pilotos que vão pra briga daqui a pouco alô você Maurício Kubrusli alô Vanute é uma coisa bonita num acontecimento desse é como o pessoal acaba sempre descobrindo o jeito de driblar a segurança para conseguir ver melhor ela chegou aqui em cima bem juntinho você pretende assistir daqui? ah eu pretendo será que você não vai ficar cansado de ficar tanto tempo pendurado aqui? ah mas vale a pena você trouxe alguma coisa pra pôr no ouvidinho? trouxe tem o tampão né é porque quando começa o barulho aqui não é brincadeira não ah mas acho que o Fórmula não está no sangue né acho que a gente enfeita qualquer coisa quem ganha? aí que estão sendo tomara né é com você Vanute agora mais do que nunca Kubrusli está chegando a hora mesmo carros e pilotos já estão no grid o Berger parece que trocou de carro vou chamar o Luiz Fernando Lima alô você estamos agora indo lá para o grid acompanhando aqui todos os mecânicos engenheiros das equipes nessa hora os boxes ficam inteiramente vazios quando os carros vêm para o grid todos os mecânicos trazem o equipamento necessário para dar uma última assistência aos pilotos e fazer qualquer reparo final qualquer aperto ali de um parafuso de uma porca você vê aí você vê aí os carros da McLaren que já estão no grid o Berger trocou de carro por uma razão muito simples o Senna deu aquela voltinha com o carro reserva e achou que estava tudo muito bem avisou por rádio aos boxes e o Gerard Berger soube então que ele podia trocar de carro e ele foi para a pista com o carro titular da McLaren esse vai ser para ele o carro de corrida aliás o carro titular seria do Ayrton Senna portanto o Berger corre com o carro principal que era do Ayrton Senna e o Senna vai correr com o carro reserva e o Gerard Berger ele está saindo dos boxes agora com o carro titular que era do Senna então deu para entender de novo? bem agora eu gostaria de ouvir a opinião do Reginaldo Leme sobre esta atitude tomada pelo Senna há exatamente 19 minutos para a largada do grande prêmio esta ele exerceu exatamente a posição de primeiro piloto que ele ocupa na equipe é um direito que tem e é muito do feeling do piloto né no momento em que ele dá essa volta de apresentação ele pode preferir um carro a outro mas bem na base do feeling de repente não tem nenhuma explicação lógica que ele consiga dar ele sentiu que é isso é isso que ele quis e esse direito que ele tem serão 71 voltas para o grande prêmio do Brasil de Fórmula 1 terceira prova da temporada de 1992 todo já no grid você viu aí o detalhe de Ayrton Senna ainda sem o capacete você está vendo aí imagens do carro de Berger o último que vai se posicionar para o grid de largada ele que larga na quarta posição na segunda fila logo atrás de Ayrton Senna aproveite então e dê um passeio aí com o Berger pela pista de Interlagos ao vivo olha aí você está no mergulho a subida da junção prepare-se agora você para entrar junto com o Berger na reta dos boxes olha aí a última curva agora sim já está na reta dos boxes ele vai passar pelos carros dos últimos colocados parece que vai para o box parece que com algum problema ainda o Berger pode ser também que ele vá para o box para fazer uma nova volta agora chega a informação de que na reta oposta caiu uma peça do carro de Berger esse é um problema de última hora vamos ver se a gente consegue enxergar a peça do Berger exatamente aí caiu uma peça bastante grande inclusive do carro de Berger não dá para identificar exatamente o que é a esta altura hein Reginaldo é muito difícil ver é muito difícil localizar o que pode ser esse problema no carro mas de qualquer forma ele foi para o box e está trocando de carro não foi para dar aquela volta suplementar quer dizer que é alguma coisa que realmente faz falta pois é a expectativa aumenta cada vez maior a expectativa aqui no autódromo de Interlagos faltando agora 16 minutos para a largada você todos nós juntos torcendo torcendo muito mas muito mesmo movimentação aí no box de Damakilaren não vai ser feita a troca de peça não parece que vão trocar de carro mesmo para o Berger quer dizer ele vai dar mais uma volta ainda e aí sim vai para o grid ele que conforme eu disse olha aí já está saindo com outro carro o Berger já saiu vai para mais uma volta e vai se posicionar no grid Reginaldo é ele saiu no limite de tempo para ele se posicionar no grid quase praticamente sem tempo de dar essa volta se ele demorasse um pouco mais o box seria fechado e ele seria obrigado a largar do box vamos confirmando para você mais uma vez Nide é o Ansel é o pole ele que fez o tempo de 1.15.703 para 13 na segunda posição 1.17.591 Ayrton Senna é o terceiro 1.19.358 e Berger o quarto 1.19.277 já encostaram ali o carro que estava sendo usado pelo Berger ele já está na metade da sua volta daqui a pouquinho vai se posicionar no grid de largada nada demais aí no box da McLaren não é apenas gelo seco nada demais aí vem o Berger aí vem o Berger está com o carro trocado aí vem o Berger ele está exatamente no pico de pato onde ontem aconteceu aquele acidente do Mansell com o Senna já passou pelo mergulho o Senna está aí tranquilo tomando uma aguinha se refrescando para começar daqui a pouco mais uma guerra na Fórmula 1 grande prêmio do Brasil terceira prova da temporada vem chegando o Gerhard Berger o último a se posicionar no grid de largada ele que é o quarto colocado vai ser difícil para ele chegar lá porque tem gente aí no grid é um absurdo desta vez ele não volta para os boxes não repare que ele mantém a sua direita e vai se colocar na quarta posição agora o pessoal da McLaren já está lá prontinho para recebê-lo já se colocou até que não foi tão difícil assim daqui a pouco os motores vão roncar para valer aqui em Interlagos e você vai entrar nessa junto com a narração de Kleber Machado os comentários de Reginaldo Leme as reportagens de Luiz Fernando Lima Roberto Cabrini você vai acompanhar tudo nos mínimos detalhes deste grande prêmio do Brasil de Fórmula 1 são 26 câmeras colocadas em todo o circuito de Interlagos para mostrar a terceira prova da temporada de 92 a imagem do carro de Nigel Manson o pole é isso aí você sabe de tudo que está rolando em Interlagos daqui a pouco vem o melhor e quem vai contar a história do 21º grande prêmio do Brasil de Fórmula 1 é ele Kleber Machado eu não vou perder e você eu acho que não em Globo e você toda hora tudo a ver onde há 20 anos começou a história brasileira na Fórmula 1 autódromo que tem o nome de José Carlos Pace piloto brasileiro que venceu em 75 o GP do Brasil em Interlagos nós já comemoramos seis vitórias além da de Pace duas com Emerson Fittipaldi duas com Nelson Piquet e uma com Ayrton Senna neste domingo mais um capítulo dessa história o 21º grande prêmio do Brasil o 3º da temporada 92 hoje a nossa torcida acelera com Ayrton Senna com a raça de Maurício Guzuelmin com a juventude de Christian que traz de volta a tradição do nome Fittipaldi na Globo você vai acompanhar todos os detalhes a informação total dos boxes imagens reações dos pilotos a velocidade é o grande prêmio do Brasil de Fórmula 1 pisando fundo na emoção para você ainda detalhes no carro de Gerard Berger da equipe McLaren teve problemas de última hora por falar em emoção por falar em brasileiros em campeões nós temos Roberto Cabrini com um grande campeão brasileiro pois é aqui está Nelson Piquet o grande ausente desse grid de largada você deve estar com muita saudade principalmente né mas como é que você analisa essa corrida realmente está para a Mansell é eu acho que dos Williams eles estão bem na frente eu acho que não vão ter problema em temperatura porque eles andaram muito bem na África a África era mais quente do que aqui ainda então se nada acontecer vai ser primeiro e segundo de novo o Schumacher está muito bem eles melhoraram bastante o carro do ano passado a parte motor e também acha que durante a corrida melhorou também com os pneus e está aí não tem mais nada para falar não certo obrigado quando é que você estreia na Ferrari tchau o Piquet Kleber Machado o Nelson Piquet está evitando ao máximo falar do assunto Ferrari mas a verdade é que sexta-feira o primeiro dia em que ele esteve aqui em Interlagos ele foi direto para o Brox da Ferrari conversou muito e há quem diga que ele já tem um concurso oficial para guiar o carro italiano da Ferrari aí estão os mecânicos da McLaren ainda trabalhando muito no carro de Gerard Berger você vê os pilotos os carros as equipes todos se preparando para daqui a pouquinho a volta de apresentação e a formação do grid para a largada do grande prêmio do Brasil de Fórmula 1 por falar em Ferrari está aí o carro bonito tradicional e vermelho da equipe de Maranello confirmando o grid de largada para você pela terceira vez consecutiva na temporada 92 a Williams faz dobradinha Nigel Mansell e Ricardo Patrese na primeira fila 1.15.703 o tempo do pole Ayrton Senneberger na segunda Schumacher e Alesi fazem a terceira fila na quarta Martin Brandl e Martini Carl Wendlinger e Thierry Butsen fazem a quinta fila Ivan Capelli e Stefano Modena De Césares e Alboreto completando a sétima fila na oitava Henrique Comasi e JJ Leto Olivier Guilla Bertrand Gachot fazem a nona fila na décima Tarquini e o brasileiro Christian Fittipaldi na décima primeira fila do grid Guzuelmin e Suzuki Morbidele e Hakkinen na penúltima fila e na última Catayama e Johnny Herbert a Lotus de bom desempenho nas duas primeiras corridas largando mal agora mais informações para você Luiz Fernando Lima bem aqui no Box da McLaren dá para a gente entender agora a sorte de Ayrton Senna ou talvez a sensibilidade do campeão porque o carro que ficou aqui no Box da McLaren era o carro que seria o titular de Ayrton Senna acabou que ele correu foi para a pista com o carro reserva fez essa opção depois do warm-up desta manhã e o carro titular dele seria aquele de Gerhard Berger foi esse carro aqui que Gerhard Berger chegou a dar uma volta no autódromo teve aquele problema Berger então foi obrigado na volta aos box a sair com o modelo novo do MP47 que era dele mesmo originalmente então nesse momento Berger está com o seu carro original e Ayrton Senna vai correr com o carro reserva Cleber e o acaso acaba ajudando Ayrton Senna o carro que era dele com o problema nós temos então os dois carros novos da equipe McLaren participando do grande prêmio do Brasil estreando neste grande prêmio do Brasil um fim de semana que a McLaren trabalhou muito talvez não tenha não tenha tido o tempo ideal para preparar esse carro novo um carro de alta tecnologia que necessita de quilometragem mas já há uma diferença fundamental do treino de sexta-feira para o treino de sábado Ayrton Senna por exemplo saiu da nona posição no treino oficial de sexta para ocupar um bom terceiro lugar no grid de largada para o grande prêmio do Brasil de Fórmula 1 grande prêmio do Brasil que sempre emociona muito Ayrton Senna ele lutou bastante para conseguir a sua primeira vitória no ano passado e este ano largando na terceira posição conta com o seu talento com o desempenho do McLaren vai também torcer para que tudo não detém certo para Mansell e para Patrese mas vai tentar a sua vitória e a sua segunda vitória o vigésimo primeiro grande prêmio do Brasil saudando Bernie Eccleston o presidente da Foca o homem que organiza toda essa indústria que é a Fórmula 1 muito organizada muito correta e com esse espetáculo que você acompanha ao vivo aqui na Globo faltam ainda 5 minutos para a volta de apresentação para a largada do grande prêmio do Brasil os pilotos vão percorrer 71 voltas no circuito de Interlagos um circuito com 4.325 metros 4 quilômetros 325 metros portanto que esses pilotos vão percorrer em 71 voltas totalizando 307 quilômetros e 75 metros você percebe que os carros ainda estão fora do grid o grid é bem ali no retão dos boxes e eles estão aqui no final da curva da subida dos boxes se colocando recebendo ainda os últimos detalhes para que depois sim eles partam para a volta de apresentação a colocação no grid e depois a largada do grande prêmio do Brasil de Fórmula 1 é a terceira etapa do campeonato mundial campeonato que tem até agora o domínio da Williams com a liderança de Nigel Mansell a partir de agora a rede globo de televisão gera imagens do grande prêmio do Brasil para todos os países que acompanham o campeonato mundial de Fórmula 1 de pilotos e construtores quando faltam 5 minutos para o início da emoção para os motores roncarem forte e os pilotos acelerarem e você acompanhar todos os lances aqui na Globo o campeonato de Fórmula 1 de 92 tem a liderança de Nigel Mansell o piloto da Williams Renault está com 20 pontos em duas provas disputadas duas vitórias portanto as duas de ponta a ponta e você tem aí a imagem do carro de Mansell Ricardo Patrese o companheiro do inglês Nigel Mansell tem 12 pontos conseguiu duas vezes a segunda colocação e aí ele dentro do seu cockpit o piloto com o maior número de grandes prêmios que ainda corre na Fórmula 1 a liderança a terceira posição é de Michael Schumacher ele aparece ali depois das Williams comandando o bloco das equipes que estão teoricamente abaixo da equipe inglesa Schumacher tem 7 pontos com o seu Benetton Ford Gerard Berger tem 5 pontos Ayrton Senna 4 pontos Senna que não conseguiu completar o grande prêmio do México e fez pódio o terceiro lugar na África do Sul De Césares com 2 Hachner e Herbert com 1 completam os pilotos que já pontuaram nessas duas provas da temporada 92 de Fórmula 1 no Mundial de Construtores a Williams tem 32 pontos a McLaren 9 a Benetton 7 a Lotus e a Tyrrell 2 pontos cada uma veja aí como a equipe McLaren não para de trabalhar continua acertando os seus detalhes a equipe está trabalhando realmente bastante está tendo problema nesse fim de semana foi retirada a carenagem do carro você percebe que a câmera sobe junto a câmera portátil instalada no carro da McLaren as 4 câmeras portáteis estão nos carros de Mansell Patrese Ayrton Senna e Gerard Berger quando mexe na carenagem do carro do Berger a imagem sobe o carro do Ayrton Senna veja o capacete do Ayrton Senna o Ayrton Senna já sentadinho ali quando faltam 3 minutos para o início do grande prêmio do Brasil o trabalho da McLaren agora é realmente acertar a regulagem dos pedais teve toda aquela troca de carros Senna de Berger então os pedais que estavam regulados para um piloto eles têm altura diferente distância de perna diferente então está fazendo toda aquela regulagem imagem para você acompanhar com todos os detalhes veja aí a imagem panorâmica do grid a imagem dos carros postados você vê como está a pulsação de Christian Fittipaldi o coração de Christian Fittipaldi como está batendo você vai curtir também essa novidade aqui na Rede Globo olha aí ele está agora com 123 batidas por minuto o normal de uma pessoa são 80 batidas por minuto 123 já mostra o estado de Christian a emoção a adrenalina o piloto já sentado no cockpit da Minardi se preparando para a largada e para a sua terceira largada é o terceiro grande prêmio de Christian Fittipaldi 21 anos o mais jovem piloto da Fórmula 1 e um brasileiro que leva toda a nossa expectativa a nossa esperança nesse fim de semana dele mais complicado mas já mostrou talento nessas duas primeiras provas que disputou e é bom lembrar também que é a primeira largada no Brasil num autódromo como Interlagos onde os Fittipaldi o seu pai e o seu tio fizeram toda a história do automobilismo brasileiro quer dizer é toda uma carga que fica aí em cima de Christian num fim de semana em que ele realmente teve vários problemas e você imagina então o que é emoção emoção que deve estar sentido também o tricampeão Ayrton Senna ele que o ano passado conseguiu uma vitória fantástica com muito esforço com muita determinação ganhou a primeira das suas tentativas no grande prêmio do Brasil primeiro título aqui no Brasil e agora vai partir para mais uma prova com 30 segundos para a volta de apresentação motores ligados o som da Fórmula 1 está no ar aqui em Interlagos aí Gerard Berger ele está atrás de Ricardo Patrese Mansell larga pelo lado de fora da pista Ayrton Senna atrás dele vai começar a volta de apresentação do grande prêmio do Brasil o som da Fórmula 1 para vocês o carro de Berger não larga o som da Fórmula 1 o som da Fórmula 1 tem Gerard Berger desconsolado o piloto flíaco enquanto os outros 25 pilotos vão para os 4.325 metros de Interlagos da reta dos boxes o S do Senna depois a reta oposta chega-se ao final da reta oposta a uma velocidade de 300 por hora a curva do mergulho depois do mergulho o laranjinha e o S continua parado Berger é, se a McLaren conseguir fazer funcionar o carro de Berger agora ele pode ainda alcançar os outros e largar na última fila ele não pode ultrapassar ninguém na volta de apresentação se não funcionar ele pode ir para o box pegar um outro carro mas aí então é obrigado a largar do box essa é a situação de Gerard Berger que largaria na quarta posição do grid enquanto Nigel Mansell olha o Berger indo para o box vai para o box vai tentar ou trocar de carro ou larga daí essas são as duas opções do austríaco e a volta de apresentação continua a subida dos box chegando Nigel Mansell começa nesse instante a apontar no retão durante a corrida entram nessa reta os pilotos com 240 por hora para atingir 305 no final do retão passam os pilotos vai se formar o grid do grande prêmio do Brasil de Fórmula 1 Gerard Berger vai largar dos boxes veja o grid a primeira posição lado externo da pista o lado mais limpo o lado por onde os pilotos passam com Nigel Mansell ao lado dele Patrese na terceira posição Senna a quarta posição ninguém aí vem para a quinta posição na terceira fila Mikael Schumacher e Jean Alesi na sexta Nigel Mansell na sua posição de pole Alesi tem um espaço livre para tentar uma largada melhor Mansell Patrese Senna os três primeiros vai começar o vigésimo primeiro grande prêmio do Brasil a bandeira verde sendo acenada no final do grid tudo ok tudo pronto luz vermelha a tremarina solta luz verde a largada do grande prêmio do Brasil Patrese larga bem pula para a ponta Schumacher ganha a posição de Senna Patrese Senna está colocando por fora emparelha com Mikael Schumacher e recupera a terceira posição brasileiro no começo do grande prêmio do Brasil pula na frente Ricardo Patrese Mansell em segundo Senna depois de perder a posição veja aí o Mansell tentando tentando recuperar a primeira posição não deu começa com muita emoção para você o grande prêmio do Brasil em primeiro Patrese em segundo Maidel Mansell o líder é o italiano da Williams a terceira posição para Ayrton Senna que conseguiu recuperar depois que Mikael Schumacher largou bem em quarto Schumacher em quinto Jean Alesi em sexto está Martin Brandl o segundo piloto da Benetton reveja a largada pela imagem aérea como Patrese larga bem larga melhor Senna fica um pouco Schumacher chega tentou ainda ameaçar o Mansell e por fora depois do retão aqui na primeira curva para entrar no S do Senna o Ayrton aperta veja como Schumacher tenta ainda tirar o Ayrton do traçado quase vai na grama por cima da zebra ele faz a curva e recupera a terceira posição Ayrton Senna mantém a terceira posição que era exatamente o que ele queria pelo menos para começo de corrida primeira volta completada a velocidade pertinho de você Patrese Mansell Senna Schumacher Alesi Brandl São os 6 primeiros colocados 1-28-237 a primeira volta de Ricardo Patrese você confere aí de novo os 6 primeiros colocados O Patrese largou realmente muito bem tomando a ponta e não parece ser um jogo de equipe não tanto que o Mansell tentou recuperar ainda na primeira volta e não conseguiu quer dizer eles vão continuar brigando aí é claro que a equipe Williams pode mandar inverter as posições mas pelo menos por enquanto não há razão nenhuma para isso o Schumacher teve uma excelente largada só que ele foi pelo lado de fora onde o Mansell tentava brigar com o Patrese então ele teve que voltar e aí ele perdeu um pouco o atrito e o Senna recuperou a posição o Senna está num bom terceiro lugar há uma boa briga também de Schumacher de Alesi de Martini o Berger largou atrás de todos mas tem condição de chegar além tudo prometendo uma grande comida passam a todas duas Williams depois Senna e Schumacher o carro de Aguri Suzuki da Footwork passou soltando toda a fumaça que tinha direito veja como Nigel Mansell vai pra cima de Ricardo Patrese tenta chegar junto encostar pegar o vácuo do italiano que usa toda a pista pra impedir aproximação maior do seu companheiro veja o box Stefano Modena da equipe Jordan Modena que teve um fim semana de bastante trabalho e dedicação acaba parando logo no começo na segunda volta Christian Fittipaldi está em 19º lugar e Maurício Gujelmin em 16º é o Gujelmin que largou na 21ª colocação ganhou 4 posições porque o Berger largou do box então ele vem fazendo uma boa corrida e realmente em 16º já tem condições de partir para uma briga com Gachor Leto Tomaz Almoreto e De Cedras estão todos próximos Ricardo Patrese na liderança do Grande Prêmio do Brasil ele passa agora para completar a terceira volta tentando abrir distância em relação ao Mansell nem tanto ao Mansell mas na verdade os dois começam a deixar o Senna um pouco para trás Patrese virou a terceira volta 1,22 342 1,22 460 o tempo do Mansell o Senna fez 1,23 735 já está com uma diferença de 3,178 o Ayrton para o Mansell Ricardo Patrese na verdade não estava se conformando em andar sempre um ou dois segundos atrás de Nair de Mansell com o mesmo carro com o mesmo equipamento e declarou para quem quisesse ouvir que quer ser campeão do mundo para ser campeão do mundo ele precisa recuperar essa diferença que Mansell tem em relação a ele assim precisa ganhar a corrida isso dá para imaginar que não vai haver um grande jogo de equipe como você falou agora há pouco Gaginaldo e pode até beneficiar o Ayrton Senna é mas precisa ver para o final da corrida daí que no final da corrida é que o Frank Williams pode tomar uma decisão de mandar inverter as posições você acompanhou a passagem de Ayrton Senna com Mikael Shumacher atrás dele terceiro e quarto colocados e aí passa Patrese e passa também Mansell quarta volta completada Patrese vai melhorando o rendimento veja 1.21.260 a melhor volta da prova com uma média de 191 por hora eles estão andando a 191 e essa média em ritmo de corrida deve chegar daqui a pouco a 196 o tempo do warm up em condições o carro em condições de corrida o tempo de Mansell foi um 18.5 e do Patrese um 19.2 agora o Patrese que foi mais rápido virou um 21.2 quer dizer ainda tem 2 segundos para recuperar Ayrton Senna o terceiro colocado você vai acompanhando o tricampeão entrando agora no S e o Schumacher tentando se aproximar de Ayrton com o Alesi e Brando mais atrás para você ter uma ideia da velocidade do grande prêmio do Brasil como ela aumentou em relação ao ano passado em 91 Nigel Mansell fez a melhor volta com 1.20.436 nesse ano o Patrese já fez 1.21.2 logo na quarta volta da prova essa briga aí pelo segundo bloco é que promete bastante Senna Schumacher e depois você vê a Alesi e o Martin Brando da Benetton também essa era a briga esperada talvez com a presença também olha a velocidade do Senna 295 aí já começou a diminuir Ayrton acaba o retão dos boxes reduz veja que de 200 vai para 90 para reacelerar rapidinho no S do Senna 180 190 200 bem baixo vai embora na reta oposta 290 agora reduz de 290 ele vem para 120 e faz a curva do lago a velocidade de Ayrton Senna o Berger está indo para o boxe enquanto você vê o Ayrton Senna o companheiro dele o Berger indo para o boxe Ayrton passou pelo Aranjinha esse é o S do circuito como estão juntos os quatro Schumacher vai tentando ali por fora olha o Ayrton fazendo a curva usando a zebra faz o bico de pato Gerard Berger abandonando a prova encostando Berger complicado no grande prêmio do Brasil Luiz Fernando Lima o Berger está saindo do carro nesse momento um péssimo fim de semana um péssimo grande prêmio para a McLaren a não ser por Ayrton Senna que está na pista brigando por uma boa posição mas o Berger está saindo aqui com uma cara extremamente abandona o grande prêmio do Brasil Gerard Berger os pilotos completaram a sexta volta Patrese virou em 1 21.103 veja a Mansell a meio segundo atrás Senna está a 12 segundos do Patrese é uma diferença já bastante grande mas essa é a briga que realmente promete muita emoção olha aí de Senna Schumacher Alessi Brando e também atrás o Martini o Dallara que tem motor Ferrari quer dizer os carros com o mesmo rendimento essa é exatamente a briga esperada principalmente entre Schumacher e Senna agora veja só a diferença de Mansell para Senna que já chega a 11.486 mililitros Maurício Gujominha está na 16ª colocação Christian Fittipaldi caiu para a 22ª posição e Nigel Mansell já fez a melhor volta da prova 1.20.938 e aí Ayrton Senna dirigindo o novo modelo da McLaren câmbio automático a mudança com o polegar mas o carro ainda tripidando bastante toda a emoção de estar quase dentro da pista você curte na Globo o ronco dos motores Carl Wendlinger também vai chegando aí para se juntar a esse grupo veja como do terceiro para trás os pilotos estão bastante juntos e daqui a pouco os líderes Patrese e Mansell já vão chegando atrás de retardatários já vão pegando o tráfego veja a diferença de Patrese para Mansell aumentando 0.984 quase um segundo enquanto Senna vai comandando esse segundo pelotão já que as duas Willys largam Senna vai com Schumacher atrás dele o quinto é Jean-Alesi e o sexto é Martin Brandl já ultrapassou o primeiro retardatário da tarde o Patrese o Mansell não conseguiu foi bem no retão dos boxes quando completou a sétima volta olha Michael Schumacher Michael Schumacher forçou em cima de Ayrton Senna e conseguiu outra passagem Michael Schumacher na subida dos boxes Senna vai tentar o troco Ayrton Senna recupera a terceira posição na saída do retão dos boxes na entrada do oeste do Senna Ayrton recupera a terceira posição dá o troco em Michael Schumacher pela segunda vez da prova mantém a terceira posição o brasileiro Senna com Schumacher atrás dele esse pega promete veja como Schumacher vai por fora na subida dos boxes aparece aí no retão na frente o Ayrton encosta vai por fora pisa fundo usa toda a sua habilidade na manobra e recupera a terceira posição na freada Ayrton Senna recupera a terceira posição em cima de Michael Schumacher Patrese Mansell Senna Schumacher Alessi e Brandel esses são os seis primeiros colocados depois de oito voltas aí a McLaren de Ayrton Senna vai passar acompanhe no box da McLaren informação total para você com o Luiz Fernando Lima Estou aqui com o Gerrard Berger mas que nesse fim de semana mas que nesse fim de semana particularmente tudo deu extremamente errado o motor não funcionou hoje os acertos não funcionaram e o motor acabou realmente estourando e foi essa razão dele ter saído fora da corrida a McLaren a McLaren usa pela primeira vez o seu novo modelo olha a diferença de Mansell para Senna subindo bastante e rapidamente 18.595 em oito voltas a McLaren eu dizia usou o seu novo modelo agora neste grande prêmio testou em Silverstone na Inglaterra não em condições normais então é natural que ela tenha muito mais trabalho para colocar esse carro em condições ideais de competição principalmente com as Williams mas só rodando só andando é que a McLaren vai conseguir o acerto exatamente isso falou o Ayrton Senna é um carro que precisa de quilometragem o Ayrton que sai aí do retom dos boxes para o S do Senna esse segundo bloco aí liderado por Senna tem nada menos do que 11 carros então haverá aí certamente muita troca de posições olha aí para você conferir Patrese e Mansell disparados na frente com 19 segundos de vantagem em relação ao Senna o Mansell e os dois pertinho você viu na imagem aérea a imagem visual que o Mansell tem da sua distância para com o Patrese e aí o Ayrton Senna que comanda o segundo bloco e tem ele e Senna em terceiro Schumacher em quarto Alesi em quinto Brandão em sexto e ainda chegam juntos Martini Wendlinger Butsen e Capelli quer dizer o pessoal está muito junto com o Andréa de Césares e o Alboreto vindo no embalo todos rodando muito próximos com diferença de décimos de segundo de um para o outro ninguém conseguiu colocar um segundo sequer de vantagem em cima do adversário olha o Schumacher tentando outra vez mais uma vez arrisca o Schumacher saiu do traçado Senna manteve o seu e permaneceu na frente não bastasse todo o trabalho que o Senna tem com a McLaren tem o Schumacher no retrovisor bem pertinho completando mais uma volta Mansell e Patrice já passaram agora os outros veja de novo como tenta o Schumacher os outros competidores passam Senna Schumacher Alesi e Brandão uma verdadeira fila de carros de Fórmula 1 os pilotos estão acabando agora entrando no retão na reta oposta para você ter uma ideia o Mansell e o Patrice já estão indo para tomar a curva que dá acesso a reta dos boxes a diferença é fantástica o rendimento das Williams está superior ao extremo em relação aos outros 22 segundos já a diferença do Senna para o Mansell olha o Ayrton como tem bem pertinho de se lá na caixa de câmbio da McLaren para apresentar o Schumacher com a Benetton não existe nada mais incômodo hoje na Fórmula 1 que ter o Schumacher atrás tentando ultrapassar o alemão é realmente o grande gênio que está surgindo na Fórmula 1 Michael Schumacher 23 anos de idade piloto que estreou em 91 e está aí fazendo a sua festa no nono grande prêmio um código exatamente no último grande prêmio e nos oito que ele disputou ele conseguiu marcar pontos em cinco só que ele tem pela frente o treino campeão mundial Ayrton Senna duas vezes já tentou conseguiu mas levou o troco agora também é o Brandl que está insistindo em cima do Alesi já na freada do S onde o Schumacher levou o troco do Senna o Brandl tentou e quase que os dois carros vão para fora ele e o Alesi 12 voltas Patrese, Mansell, Senna Schumacher, Alesi e Brandl os seis primeiros colocados do grande prêmio do Brasil de Fórmula 1 Você decide histórias polêmicas onde você é quem vai dar o final Você decide estreia nesta quarta Globo e Você toda hora tudo a ver Fórmula 1 92 oferecimento Rainha System Fiat Filco Chocolates Nestlé Ebram Machop Os pilotos estão indo para a décima terceira volta um verdadeiro carrocél no grande prêmio do Brasil Veja o Schumacher mais uma tentativa do Schumacher outra vez Schumacher do mesmo ponto ultrapassa Ayrton Senna e agora consegue por distância também o Alesi ultrapassa Ayrton Senna perde duas posições no retorno dos boxes o Ayrton Schumacher veio da subida entrou mais forte e passou sem problema Você percebeu que ficou sem reação o Ayrton Senna e logo na sequência Jean Lesi também ultrapassa é o novo terceiro colocado Mikael Schumacher fica a Lesi em quarto e Ayrton Senna cai para a quinta posição Para quem vinha tocando firme na frente de todo esse pessoal o rendimento do Ayrton cai muito rapidamente precisa ver se ele consegue acompanhar o ritmo olha está perdendo a posição agora para Martin Brandl deu uma escapada ao carro de Ayrton Senna e ele perde também a posição para Brandl é isso deixar claro que o Senna estava segurando no braço esse bloco todo aí porque veja só a distância o Schumacher quando passou já vai em frente e agora é claro que ele não tem condições de encostar na Williams mas se ele tivesse se livrado antes daquele bloco ele estaria bem mais perto da Williams sem dúvida o Senna segurou no braço enquanto pode agora já perdeu três posições acaba perdendo essas três posições em uma volta Ayrton Senna ela se reparou agora há pouco na imagem aérea que os carros vinham exatamente juntos era uma sequência de carros formando como se fosse um só aí você tem a repetição do momento em que o Schumacher passou e depois o Alesi o Ayrton Senna perdeu duas posições no retão e logo depois na saída do Laranjinha o Brandon que ultrapassou também está em sexto lugar agora o brasileiro Ayrton Senna Patrese Mansell Schumacher Alesi Brandon Senna são os seis primeiros depois de treze voltas Maurício Gugelmin ganhou uma posição está em décimo quinto enquanto o Christian Fittipaldi permanece na vigésima primeira posição aí Mikael Schumacher o alemão da Benetton que ficou em terceiro lugar no último grande prêmio no México o primeiro pódio da vida dele nessa posição ele vai mantendo olha como estão largados na frente Patrese e Mansell uma corrida particular da Williams o líder é Ricardo Patrese e logo atrás dele mais é o Mansell Patrese virando a décima quinta volta 1.21.275 Mansell 1.21.301 a diferença entre os dois é de 0.561 milésimos fora aquela primeira tentativa do Mansell logo na primeira volta na terceira curva da primeira volta até agora não houve nenhum outro ataque completado as 15 voltas mas é claro que a coisa não vai ficar assim até o final você viu passando o Christian Fittipaldi 21º colocado e aí mais uma vez os líderes bico de pato no mergulho aí é hora de muita velocidade o pessoal sai do mergulho a 210 por hora dá uma reduzida para entrar na junção a 160 depois começa a ganhar velocidade na subida dos boxes 180 210 vai atingir o retão a 240 por hora pé embaixo para chegar a 305 no final desse retão partindo para mais uma volta a liderança de Ricardo Patrese as Williams as Williams não tiveram em nenhum momento da temporada até agora ameaçadas tanto na primeira quanto na segunda posição das corridas na África do Sul e do México o Mansell liderou de ponta a ponta e o Patrese como fiel escudeiro na segunda posição aqui no Brasil as posições estão invertidas apesar da pole do Mansell a largada melhor do Ricardo Patrese que pulou para a liderança e está aí segurando essa posição com o Mansell atrás dele veja a diferença de Mansell para Schumacher o segundo para o terceiro 33 818 movimentação nos boxes informação total uma Globo Luiz Fernando Lima está tudo pronto para o momento de expectativa a troca de pneus ela é obrigatória nesta corrida e deve acontecer a partir da vigésima volta todos os mecânicos estão a postos é realmente informam os técnicos da Goodyear que pelo menos uma parada é obrigatória seria a primeira corrida do ano com essa parada dado o tipo de asfalto de Interlagos que é muito mais abrasivo eles preveem realmente essa troca como disse o Luiz Fernando a partir da vigésima volta mas até a vigésima quinta a partir daí aí já é um risco permanecer na pista sem jogar pneu uma justificativa a mais para o ritmo forte que a Williams impõe desde o começo da corrida faz uma diferença de 30 segundos quase do Mansell para o terceiro colocado e aí evidentemente você tem toda a folga do mundo para realizar a troca de pneus para você ter uma ideia nesses dois dias de treinos a Williams fez um teste para a troca de pneus Senna no box Ayrton Senna nesse instante entra no box veja aí chegando o brasileiro Ayrton Senna já vai fazer a sua troca de pneus vai nada bateu no cinto levantou bravo está fora do grande prêmio do Brasil Ayrton Senna visivelmente contrariado o pessoal da McLaren trata de proteger a porta do box e o Ayrton sai e vai rápido lá para o fundo muito bravo realmente o Ayrton Senna quanto ao teste na troca de pneus da equipe Williams eles fizeram em uma média de seis segundos a troca dos pneus coloca uma vantagem tranquila em relação ao terceiro colocado vai ter portanto toda a oportunidade de fazer um trabalho sem problemas e não comprometer a liderança da equipe Patreza já completou a décima oitava volta com 1,21 352 logo atrás meio segundo atrás passou o Naid Almansell 1,21 0,27 agora um pouquinho mais rápido o Mansell nesse instante só passa o Schumacher 37 segundos atrás e virando em 1,22 653 as Williams já estão quase 40 segundos na frente e ainda assim estão virando numa casa abaixo dos outros competidores 1,21 as Williams 1,22 o Schumacher Alesi na quarta posição a quinta de Martin Brando a sexta de Pierluigi Martini aí está a confirmação 18 voltas completadas do grande prêmio do Brasil Wendlinger é o sétimo Butsen o oitavo de Césares o nono Capelli o décimo Alvoreto o décimo primeiro Henrique Comas o décimo segundo colocado os brasileiros o Maurício Gujomini está em décimo quinto e o Christian Fittipaldi em vigésimo ganhou uma posição o Christian 38 segundos de diferença antes de se atingir a metade da corrida é muita coisa realmente a liderança a superioridade dos carros Williams a quinta e larga já tem aparecido mais ainda do que nas outras pistas aí está Mikael Schumacher o terceiro está também pegando tráfego pegando retratária vai fazer a ultrapassagem antes do final do retão na entrada ali do oeste do Senna e coloca a fonte de metal entre ele e o Alessi e a Ferrari está conseguindo ir até quase a metade de uma corrida Jean Alessi e Ivan Capelli o Alessi está na quarta posição e o Ivan Capelli aparece em décimo e as Ferraris que tiveram tantos problemas parece que conseguiram pelo menos acertar o carro se não para chegar no pódio para ganhar para brigar por posição para acabar a corrida tem conseguido um bom rendimento o Alessi que está apenas 1.8 do Schumacher o que é realmente um bom resultado e o Capelli também está bem colocado isso quer dizer que a Ferrari realmente está correndo para chegar ao final da corrida para isso inclusive ela teve que retornar um pouco nos seus projetos teve que usar o motor do ano passado por um problema de confiabilidade Patreza e Mansell já completaram a 20ª volta do grande prêmio do Brasil de Fórmula 1 o programa legal cai no samba na estreia da Terça Nobre 92 Globo e você toda hora tudo a ver Fórmula 1 92 oferecimento Fiat Tioco Chocolates Nestlé Bramashope e Rainha System o Ayrton Senna durante os treinos principalmente depois do primeiro treino quando ele ficou em nono lugar saiu dizendo que nada no carro o agradava só o câmbio automático satisfazia o piloto Ayrton Senna motor ruim, chassi ruim, equilíbrio mal melhorou no treino de ontem agora pelo jeito que ele saiu quando ele parou no box a equipe se preparando para trocar pneu ele bate no círculo, levanta e sai do jeito que ele saiu nada devia estar dando certo nada devia estar andando direito dentro do carro as duas Williams passam com tudo estão chegando no Christian Pitfall Christian abriu passou para trás e passou o Manson agora que retoma o traçado o Christian Christian que está em vigésimo lugar e eles já passaram por quatro retardatários os pilotos da Williams pelo Christian, pelo Leto, pelo Tarquini agora vão chegar no Catayama por três retardatários portanto passaram os pilotos da Williams olha aí a imagem de dentro do carro de Nigel Mansell como ele vê de pertinho o companheiro Ricardo Patrese que tem lá na frente dele o Kiu Catayama da equipe La Russa chegou forte agora o Manson viu crescer o Williams do Patrese ele teve que frear mais porque o Patrese tentou tomar a curva ali para passar o Catayama por dentro mas o Catayama fechou a porta o Patrese freou e o Manson teve que frear mais cresceu mesmo o carro do companheiro bom, por enquanto eles estão ultrapassando os retardatários mas a continuar nesse ritmo daqui a pouco eles vão estar completando uma volta em cima do terceiro colocado não tenha dúvida isso vai acontecer logo depois da metade da corrida mas uma outra característica uma outra curiosidade estamos com a volta 22 daqui a pouquinho por volta da 25ª eles devem efetuar as trocas de pneu nos boxes se a equipe Williams está assim meio receosa de dar uma ordem para o Patrese agora e deixar o Manson passar pode ser nessa troca aí um bom momento para segurar o Patrese um pouquinho mais do que o Manson para já fazer essa inversão nos boxes que ficaria mais bonito do que na pista se bem que a Williams deveria assumir definitivamente essa posição quem é o primeiro piloto quem é o segundo porque ela está lutando por um campeonato as duas Williams na frente e as duas McLaren fora da corrida os seis primeiros aí estão Patrese, Manson, Schumacher Alesi, Brandon, Martini e no box da McLaren Luiz Fernando Lima a equipe agora está reunida em torno de caras de Ayrton Senna com o chefe da equipe João Grêmio observando logo o que aconteceu aparentemente algo no motor porque eles estão olhando a parte de trás do carro Ayrton Senna foi direto para o escritório da McLaren área reservada no escuro do box e a única informação foi através de um gesto de relação pública com a equipe Senna está muito irritado e a equipe está fechando já aqui a área da frente dos box com as portas porque realmente eles não querem mais que as pessoas fiquem ouvindo aqui o que aconteceu com a McLaren nesse fim de semana que não foi nada bom para eles veja como o Nigel Munson já colocou aí ameaçando o Ricardo Patrese uma equipe que de 84 para cá só perdeu o campeonato de 87 quando o Piquet foi campeão pela Williams caso da McLaren você imagina como deve estar o clima a tensão a necessidade de recuperação quando você pega três provas em que você não consegue render o que está acostumado e principalmente tendo um piloto como o Ayrton Senna exigente como o Ayrton Senna aí está o Nigel Munson que parece que vai começar exigindo o Patrese ameaçando chegar ameaçando tentar a primeira colocação do seu companheiro de equipe é o italiano Patrese na frente e o britânico Nigel Munson atrás primeiro e segundo Mansell venceu as duas primeiras provas Patrese foi o segundo colocado veja como o Mansell já está muito perto já está procurando realmente a volta para dar o bote chegando perseguindo o traçado do Patrese tentando encostar pegar o vácuo do Patrese para na hora sair a ressaltar passagem olha a equipe Benetton preparada para uma troca de pneus estrategicamente seria um erro do Mansell tentar essa ultrapassagem agora deveria primeiro efetuar a troca de pneus e aí pensar no final da corrida como estratégia de vez em quando não é o forte do Nigel Munsell é bom o Patrese ficar atento olha como ele chega as duas Williams se transformam em quase uma só e a primeira Benetton chega no box Mikael Schumacher veja o tempo 7h55 tempo razoável Schumacher é o primeiro portanto a fazer a troca de pneus na 24ª volta o limite dado é a 25ª mas isso evidentemente depende da temperatura depende do estado do asfalto do desgaste que o pneu teve de como o piloto conduziu tem La Russie fora da prova esse limite dado pelos técnicos do fabricante de pneus é um limite de segurança evidente que num carro estável de suspensão eletrônica e suspensão ativa eletrônica como o Williams o desgaste é bem menor Christian Fittipaldi foi para os boxes Patrese e Mansell completaram já a 25ª volta também fica a expectativa para o momento em que as duas e o Williams vão efetuar a troca de pneus e o tráfego vai chegando de novo para o Patrese Alessi também no box acompanha o trabalho da equipe Ferrari melhor que a da Benetton 6 e 31 Patrese então também já fez a sua troca de pneus Schumacher e Patrese agora a situação é a seguinte Patrese em primeiro Mansell em segundo Brandon em terceiro Alessi e Schumacher já trocaram pneus e o Brandon acabou herdando uma terceira posição Patrese e Mansell completam a 26ª volta Patrese mais rápido 1,21,945 Mansell 1,22,171 Patrese e Mansell os dois líderes ainda não fizeram a troca de pneus então com muito tráfego pela frente pode até nesse trabalho de ultrapassagem de retratatários acontecer um desgaste maior do pneu você muda um traçado às vezes tem que frear diferente o primeiro é a Dallara o certo mesmo era o Mansell aproveitar agora o tráfego e a presença do Patrese ali na frente para efetuar sua troca de pneus aliás o Mansell hoje no treino de aquecimento ele aproveitou para fazer um treino olha a outra a outra Benetton do Martin Brando para fazer um treino do pit stop que foi muito bem feito pela equipe por ele e Mansell não no primeiro ele deixou morrer o motor sete e vinte e cinco o tempo de Martin Brando um pouquinho mais rápido do que o Schumacher as seis primeiras posições Patrese Mansell em terceiro está Martin Brando para a quarta colocação Kulatia Ributzen da Ligier na quinta Ivan Capelli da Ferrari e na sexta mais uma Ligier Henrique Comar o Schumacher voltou em sétimo o Alesi voltou em oitavo o Maurício Lugio Mim já está em décimo e o Christian Fittipaldi em décimo sétimo olha o Mansell indo para cima da Lotus o Patrese já se livrou o Mansell não quer perder tempo não quer perder nada de contato com o Patrese e não perde mesmo não tem muito carro pela frente se você reparou agora passa o Gujoumin o Patrese tenta ultrapassar a Minardi do Morbidele consegue sem problema o Mansell vem no embalo e Ivan Capelli no Box veja o tempo seis de oitenta e dois portanto as duas Ferraris e as duas Benetton já trocaram Ferrari e Benetton já fizeram as suas trocas de pneus vinte e oito voltas com Patrese e Mansell na frente sem nenhum problema tranquilos e disparados no grande prêmio do Brasil olha o Patrese para cima do Gruilar não está tendo paciência nenhuma o Patrese olha o Mansell olha o Mansell vai tentar a liderança agora se aproveitando da dificuldade do Patrese para ultrapassar o Gruilar chegou quase a emparelhar agora deixou o Gruilar para trás e o Mansell vem junto nós vamos ao Box da Williams com Luiz Fernando Lima aqui é só para informar que a equipe está preparada para a troca de pneus mas não há ainda nenhuma indicação de qual dos dois pilotos vai parar primeiro então estão aí indo para completar mais uma volta a diferença das Williams para os outros carros é uma coisa impressionante Nigel Mansell para o Box Nigel Mansell para o Box é o primeiro a trocar pneus Patrese continua na pista continua na liderança e Mansell vai para o Box acompanhe a chegada de Nigel Mansell é importante o tempo que a Williams leva para efetuar a troca dos pneus de Mansell perdeu o tempo 8h54 a pior troca efetuada até agora olha a pressa com que o Mansell volta para a pista o Mansell voltou ainda em segundo lugar nesta segunda Porques contra-ataca abrindo a temporada 92 de Tela Quente Globo e Você toda hora tudo a ver Fórmula 1 92 oferecimento Fioco chocolates Nestlé Brahma Shop Rainha System e Fiat 29 voltas completadas no grande prêmio do Brasil de Fórmula 1 aí está o Nigel Mansell ele já trocou pneus fez um tempo alto mais de 8 segundos quase 9 na verdade agora precisa ver como é que vai se comportar a equipe Williams com o Ricardo Patrese é a melhor troca de pneus até agora dos 5 primeiros colocados exceção do Patrese que ainda não parou foi a do Alesi 631 na Ferrari e depois a do Capelli 682 também na Ferrari a do Mansell foi a mais alta 854 e na saída ele deu aquele tradicional tranco que o Mansell realmente não evita no momento de uma troca de pneus depois acha ruim que quebra o câmbio quebra a transmissão mas ele sai na hora que o carro baixou você viu o tranco que ele deu para sair é a pressa já característica do Nigel Mansell agora acompanha o Patrese para ver se o piloto italiano faz a sua troca na trigésima volta o Patrese virou em 1.21.825 e conseguiu colocar 20 segundos à frente do Nigel Mansell quando ele parar é que o Mansell tem a chance de se recuperar mas o Mansell voltou com o tráfego à frente vamos ver o Patrese vai para completar mais uma volta saiu da junção vem para a subida dos boxes olha os 6 primeiros aí e a rodada da Ferrari Ferrari tem problema Alessio consegue voltar o Patrese parou vamos ao tempo de Patrese não trabalha bem também não 9.11 trabalha mal na troca de pneus a equipe Williams talvez até tranquila pela distância que as duas equipes que os dois caras da equipe tem em relação aos outros olha como volta o Patrese precisamos acompanhar agora se o Mansell conseguiu passar à frente olha você viu o Mansell está à frente de Ricardo Patrese deu para você ver a passada do Mansell e aquela confusão com a Ferrari foi com a Benetton a Ferrari do Alessio se confundiu com a Benetton de Martin toda a impressão de que eles se tocaram acabaram saindo os dois da pista o Alessio conseguiu voltar o Brandon não o Brandon está levando o azar também na temporada anda bem consegue ficar em boa posição mas tem sempre alguma coisa que acontece no México veja no replay quando eles se tocaram e acabou terminando a corrida para Martin o Mansell disse que a viseira do carro que vinha à frente dele foi para o radiador e superaqueceu agora essa tocada com o Alessio exatamente o ocorrido foi na freada do S ali no final da reta os dois realmente se tocaram e o Brandon saiu com um problema no bico e parecia até ter furado um dos pneus dianteiros Alessio e continuou agora precisa ver em que condições o Jelmin sobe para a sétima colocação sexta colocação já agora e o que mais surpreendente Eric Comas da Ligier é o quarto colocado olha a volta mais rápida do Mansell que voltou voando depois da troca de pneus um dezenove setecentos e sessenta e quatro com as trocas de pneus as posições vão se alterando permanentemente agora pouco o T-Ribbo de 100 dava entre os seis foi pro box o Eric Comas continua com os pneus da largada e portanto sobe para uma boa colocação a diferença de Mansell para Patrese 5,314 que pode ser fundamental para definir o resultado da corrida realmente veja como o Mansell voltou andando muito bem a sua troca de pneus foi com 8,54 andou para 3 9,11 quer dizer menos de meio segundo de diferença então a diferença que eles poderiam estar na pista seria em torno disso meio segundo 6,10 no máximo no segundo agora a diferença já é de 5 é de que o Mansell voltou andando melhor e que o Patrese pelo menos um pouco antes da parada já era visível que o Patrese estava segurando o Mansell 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 em primeiro Patrese em segundo Schumacher volta para a terceira posição Alesi ao quarto Capelli ao quinto Alvoreto é o sexto Gujalmin pode ter parado também para trocar pneus Mansell Patrese Schumacher Alesi Capelli e Michele Alvoreto da Futuro aparece aí na sexta posição olha o Maurício Gujalmin acabando o trabalho de troca de pneus esse pit stop para a troca de pneus revoluciona a corrida Gujalmin estava na nona colocação e o Eric Comas que chegou a ocupar a quarta agora cai para a oitava depois que se recuperaram aqueles que tinham parado para trocar pneus o caso do Alesi do Capelli do Alvoreto e até da lote do Johnny Herbert que anda muito bem é pouco a pouco as posições de liderança vão voltando ao normal o Schumacher volta para a terceira posição o Alesi volta para a quarta o Capelli sai no lucro o que vem para a quinta posição aproveitou inclusive a saída do Martin Brando e o Alvoreto aparece aí com uma surpresa andando com a footwork o John Herbert que está em sétimo lugar para você ter uma ideia de como ele faz uma bela corrida com a Lotus largou simplesmente na última posição do grid se recuperou aproveitou as paradas e chegou olha o Patrese o está passando a Lotus e querendo agora ganhar todo o tempo do mundo acabou perdendo a primeira posição o Ricardo Patrese na hora da troca de pneus e está voando 1.19.490 é a volta mais rápida da corrida a de Ricardo Patrese na trigésima quarta volta Mansell e Patrese os dois únicos que completaram essa volta e a diferença vai diminuindo era de 5 está em 3.712 a garota uma homenagem a Charles Chaplin os Trapalhões especial hoje 7 da noite Globo e você toda hora tudo a ver Fórmula 1 92 oferecimento chocolates Nestlé Brahma Shop Rainha System Fiat e Philco Ricardo Patrese segue a sua perseguição a Landial Mansell Patrese sabe que precisa da vitória precisa chegar na frente do companheiro para continuar tendo garantia do mesmo serviço prestado pela equipe mas no pit stop na troca de pneus na estratégia de parada o Landial Mansell acabou se dando melhor e está na frente agora a diferença aumentou um pouquinho eles completaram 35 voltas e a diferença sobe para 4.670 é por causa de todo esse tráfego que o Patrese está pegando o Mansell virou 1.20 575 o Patrese 1.21 533 quase um segundo de diferença só pode ser explicado pelo tráfego porque os carros tem andado rigorosamente iguais com metade da corrida completada agora 35 voltas o Patrese tem 47 segundos à frente de chumar quer dizer que antes de terminar a corrida realmente eles vão colocar uma volta em cima do terceiro colocado Maurício Guilgeminha está em 14º lugar e Christian Fittipaldi em 15º os dois estão uma volta atrás dos líderes Ayrton Senna abandonou a prova com problemas na McLaren estava em terceiro lugar acabou numa volta perdendo três posições foi pro boxe e abandonou o grande prêmio do Brasil as informações do boxe chegando com Luiz Fernando Lima Ayrton Senna agora saiu um pouco mais cabeça fresca veio acompanhar aqui o exame do técnico está sendo feito em cima do McLaren que foi utilizado e foi utilizado por ele e com o qual ele abandonou a prova daqui a pouquinho ele deve vir até aqui vamos chamá-lo para ver se há alguma explicação é claro que nesse momento ele está ali conversando com o Juan Denis e não vai falar ainda para a gente mas daqui a pouquinho deve ter explicação a gente fica na espera de saber na voz do Ayrton o que aconteceu com o McLaren para que ele tivesse que abandonar o grande prêmio do Brasil e tem a liderança de Nigel Mansell com Ricardo Patrese em segundo Mikael Schumacher em terceiro estes três já completaram 36 voltas 44 segundos 328 milésimos é a diferença do Schumacher para o Patrese e o Patrese está 5.862 aumentando a diferença de Mansell para o Patrese já quase na casa de seis segundos agora passou o Alesi na quarta colocação 20 segundos atrás do Schumacher só os quatro primeiros colocados conseguem ficar na mesma volta porque assim que passou o Alesi já passou o Mansell completando 37 voltas olha a Lotus de John Herbert tocando na Ligier Herbert fora da prova a Ligier também vai sair veja como sai da pista vem para a pista auxiliar Eric Comas e acompanha e acompanha de novo os Ligiers acabam se confundindo olha a tentativa de ultrapassagem do Butsen em cima do Comas e o Butsen vem com tudo para cima do Comas para cima do Herbert fora fora Johnny Herbert e fora também a Ligier quer dizer o clima na equipe Ligier também não deve estar muito bom veja a Ayrton Senna a Ayrton Senna já tirou o macacão e vai falar com o Luiz Fernando Lima vamos perguntar para a Ayrton Senna então agora com a cabeça um pouco mais descansada foi um problema de parte elétrica ou de combustível eles estão verificando mas o motor o motor começou a cortar muito na largada depois da primeira para segunda marcha o motor cortou e dali para frente começou a cortar nas retas no meio das retas e foi quando os outros carros usaram a chegar muito e me passaram depois voltava ao normal depois falava ruim de novo e eu fui me aguentando até quando deu até onde deu de repente não dava mais e eu tive que parar porque estava piorando e paciência fica para a próxima você acha que você precisa fazer uma reformulação geral uma conversa geral para fazer novos acertos nesse carro para a Barcelona? não o que precisa é muito treino e identificar os problemas porque fora esse problema que foi específico a gente tem problemas de equilíbrio no carro que limita muito a performance então as Williams eu quase nem as vi depois de duas voltas com os dois carros eu consegui me aguentar daria para segurar o terceiro lugar desde que o carro funcionasse até o final mas as Williams estão no outro planeta e para a gente lutar com eles a gente vai ter que melhorar muito não só a confiabilidade mas a velocidade a explicação de Ayrton Senna abandonou a prova e fala na Globo a razão do abandono do tricampeão Ayrton Senna e ele falou em trabalhar muito e a equipe tem realmente treinos programados vejam os seis primeiros Mansell Patresi Schumacher Alesi Capelli Alboreto o próximo grande prêmio é só no dia 3 de maio em Barcelona na Espanha nesse período de 28 dias a McLaren tem pelo menos duas sessões de treinos programadas uma em Silverstone na Inglaterra e outra na Itália então vai trabalhar bastante a equipe para acertar o MP4 barra 7 e entrar em ritmo de competição com as Williams nesta temporada de 92 aí está Ricardo Patresi o segundo colocado do grande prêmio do Brasil Patresi que foi o segundo também o ano passado quando o Ayrton Senna venceu e o único que participou do último grande prêmio em São Paulo em 1980 antes o grande prêmio para o Rio para Jacarepaguá ele foi sexto com o Maeros segundo o ano passado aqui em Telagos o Patresi e o líder Mansell o Guilhermin fez uma volta muito lenta faz o olho para o boxe está parado no boxe o Christian está na 12ª colocação Christian em 12º lugar depois de ter largado na 20ª melhora 8 posições depois de 39 voltas estes são os 6 primeiros o inglês Nigel Mansell o italiano Ricardo Patresi o alemão Schumacher aí aparece o francês Alessio o italiano Capelli e mais um italiano o italiano Michele Alvoreto Comaz Wendlinger Morbidelli Guilá Hacknen e Christian do 7º ao 12º colocados e você vê a Williams e Nigel Mansell já cegando na Ferrari já vai colocar uma volta em cima do Ivan Capelli o Nigel Mansell só por essa imagem você tem a ideia exata do rendimento da Williams neste grande prêmio do Brasil já colocou uma volta no Ivan Capelli está chegando no Jean Alessio andando muito realmente a Williams olha como ele está coladinho no Alessio sai e sem problema retoma o traçado sai do retorno dos boxes vem para o S do Senna diminui de 305 por hora vê se está com problemas o boxe da Williams o pessoal está servindo salgadinho bebida Nigel Mansell na liderança tentando a sua terceira vitória consecutiva na temporada 92 e procurando a Williams também a terceira dobradinha Mansell já completou 41 voltas essa ele fez em 1 minuto 21 segundos 163 milésimos Ricardo Patrese o segundo colocado virou em 1.20.397 mais rápido mas a diferença dos dois já está na casa de 8.330 veja já é uma diferença difícil de ser tirada pelo Ricardo Patrese num ritmo normal de corrida em condições normais já é uma diferença muito difícil de ser tirada no tempo ele não vai tirar a não ser que o Mansell realmente tenha algum problema e que seja obrigado a diminuir no tempo não dá pra tirar mesmo porque eles estão virando sempre ali mais ou menos próximos um do outro os dois aliás foram os únicos que já superaram o recorde oficial de corrida Mansell já completou a 42ª volta 1.20.441 voltou a ser mais rápido que o Patrese 1.20.879 daqui a pouco ele vai chegar no Schumacher que é o terceiro colocado da obra de Jorge Amado Tereza Matista série brasileira estreia nesta terça Globo e você toda hora tudo a ver Fórmula 1 92 oferecimento Brahma Shop Rainha System Fiat Filco e Chocolates Nestlé aí está o líder Madiel Mansell enquanto o Ricardo Patrese também já deixou pra trás o Ivan Capelli e está indo pra colocar uma volta em cima do Jean Lesy também vai colocar uma volta em cima do quarto colocado passa Mansell ele completa 43 voltas também passou o Patrese a diferença aumentou Frank Williams acompanha no computador 9.239 a diferença 9.239 a vantagem de Mansell em relação a Patrese Mansell 1.19.803 Patrese 1.20.274 já era o motor do Comaz ele passou aqui já estourando o motor e parou ali perigosamente no final dos boxes Eric Comaz da Ligier abandona a prova quando ele passou no retorno realmente já saiu fumaça por tudo quanto é lado e a Ligier está fora da prova o Butsen que se envolveu num acidente com o Johnny Herbert da Lotus quando tentou ultrapassar o companheiro de equipe Eric Comaz e agora o Comaz abandona o segundo colocado Ricardo Patrese você viu como ele vai se aproximando do Rio Alesi Cristian Fittefaldi está em décimo segundo Mansell Patrese Schumacher Alesi Capelli Alboreto o Gujomi está em décimo oitavo mas está muito atrás o Gujomi não deve nem ter voltado do box não ele não saiu dos boxes ele ainda aparece na colocação como décimo oitavo mas já fora da corrida Ayrton Senna e Maurício Gujomi dos brasileiros abandonaram a prova e o Cristian está aí na décima segunda colocação o Cristian que também com muitos problemas ele não conseguiu acertar o carro para o grande prêmio do Brasil declarou claramente que se terminasse a prova o que seria o primeiro grande prêmio completado por ele já seria uma grande vitória seria realmente uma grande vitória e a equipe Minardi está com o carro novo o carro pronto para estrear em Barcelona que é a próxima corrida no dia 3 de maio Michael Schumacher o terceiro colocado Schumacher está indo para completar a volta de número 44 passou a 55 segundos 824 milésimos do segundo colocado quase um minuto a vantagem das Williams das Williams para o terceiro colocado você está vendo onde está o Schumacher entrando no retão oposto aqui na reta dos boxes já passou o Mansell e nesse instante está passando o Patrese veja o melhor brasileiro o melhor brasileiro na prova o único no momento nós vamos fazer uma volta com o Christian Fittipaldi acompanhe a pulsação do brasileiro o coração dele está batendo 148 vezes por minuto de 80 que é a pulsação normal ele está a 148 é toda a tensão no coração de Christian Fittipaldi trazendo de novo o nome da família famosa para o circuito de Interlagos outra vez na Fórmula 1 uma boa participação na África do Sul no México e agora aqui no Brasil já com 45 voltas já é o grande prêmio que o Christian mais rodou vai com boa performance o brasileiro Christian Fittipaldi na África ele saiu com 43 voltas aqui já completa a volta de número 45 21 anos de idade o mais jovem piloto da Fórmula 1 o mais jovem brasileiro a chegar à Fórmula 1 vai mantendo a tradição do nome e mostrando o talento Christian Fittipaldi décimo primeiro colocado a essa altura no grande prêmio do Brasil o líder está Nigel Mansell Mansell completou a volta a volta de número 46 1.19.844 a Patrese 1.20.411 10.941 a distância de um para o outro a diferença vai aumentando a sua vantagem o Nigel Mansell o Mansell segue exatamente o mesmo percurso das outras duas corridas o que dá para riscar dizer que se não acontecer nada realmente mais uma barbada mais uma vitória tranquila você dentro do cockpit da Williams ele passou pelo Vico do Pato onde ele se acidentou ontem no final do treino quando ele tentou ultrapassar o Ayrton Senna foi direto para o muro chegou a se machucar ficou uma hora em observação vai completar mais uma volta o inglês Nigel Mansell que vive o melhor momento da carreira dele daqui a pouco as atrações da pesada do domingão do Faustão Globo e você toda hora tudo a ver Fórmula 1 92 oferecimento Rainha System Fiat Filco Chocolates Nestlé Ebram Machop você viu a diferença do Mansell para o Schumacher mais de um minuto e não tenha dúvida que daqui a pouquinho o Mansell vai alcançar o Schumacher e vai colocar uma volta em cima do terceiro colocado é a diferença está em um minuto e nove segundos levando-se em conta que o tempo de volta do Mansell está em torno de um e dezenove quer dizer daqui a pouco ele está realmente ultrapassando o Schumacher e colocando uma volta em cima do terceiro colocado veja só isso é que é da poeira nos outros aqui em Ternal mais um pouco para você de Christian Fittipaldi o brasileiro na Minardi o coração dele batendo 175 vezes por minuto no teste de coronária para você ver direitinho como é que está o seu coração na esteira você atinge 175 batidas por minuto é assim que está o coração de Christian Fittipaldi neste momento batendo forte o coração do brasileiro e acelerado Schumacher está atrás do Christian terceiro colocado colocando uma volta em cima do piloto da Minardi passou pelo Christian agora com a parada do Eric Comar e o Christian ganhou mais uma posição ele foi para a décima primeira colocação e ele está se aproximando um pouco do Hakkini ele tinha 7.5 de diferença e agora já está 6.2 do Hakkini da Lotus é verdade que a Lotus tem um bom rendimento não é fácil o Christian tirar essa diferença mas ele está diminuindo a diferença razoavelmente a cada volta Mansell o primeiro Patrese o segundo Schumacher que você vê aí o terceiro Alessi o quarto Capelli o quinto uma corrida de alto lucro para a Ferrari Michele Alboreto com o footwork em sexto aí vem o Carl Wendlinger com a March o Gianni Morbidelli companheiro do Christian na equipe Minardi em oitavo o nono Olivia Guilá da Tihel em décimo a Lotus do Hakkini em décimo primeiro o Christian Fittipaldi com a Minardi aí a Benetton de Michael Schumacher Benetton começa muito bem o ano de 1992 uma nova versão do motor V8 da Ford não é ainda o motor ideal para competir com esses aviões que andam por aí mas a equipe já está trabalhando na nova versão V12 para conseguir mais ainda render e competir de igual para igual com as equipes já está até pouco humilde a Benetton declarações do Flávio Briatore que é o diretor da equipe dizendo que só o Williams hoje é melhor que a Benetton as outras estão no mesmo nível e aí a Ferrari do Jean-Lizy que vai conseguindo completar uma prova é o Briatore faz uma questão de incluir a McLaren nesse meio para dizer que realmente hoje ele não vê a McLaren a um nível mais à frente deles aí você está vendo o Alessi e recebemos agora a informação da torre de que o Martin Brando você se lembra que se enroscou com o Alessi ali no S na descida do S o Martin Brando foi a torre fazendo uma reclamação por escrito contra o Alessi dizendo que desde a primeira volta ele vinha fechando o Brando depois realmente os dois acabaram se tocando quer dizer há uma queixa formal contra o Alessi Jean-Lizy que é o quarto colocado tem o Ivan Capelli em quinto as duas Ferraris pontuando no grande prêmio do Brasil e aí mais uma imagem do carro de Nigel Manson veja o equilíbrio do carro perfeito não balança passa pelos trechos ondulados do circuito de Interlagos sem maiores problemas fez o Laranjinha a curva que ele mais gosta na Fórmula 1 as mudanças de marcha suave o giro do motor sempre alto câmbio semiautomático suspensão ativa motor V10 da Renault e a liderança do grande prêmio do campeonato e um minuto e dezesseis segundos em cima do terceiro colocado Mansell Patrese Schumacher Alessi Capelli Al Goreto os seis primeiros do grande prêmio do Brasil os seis que estão pontuando no grande prêmio do Brasil de 1992 vigésimo primeiro ano do GP brasileiro na Fórmula 1 aí o Schumacher o terceiro colocado vê a distância entre ele e o Mansell um minuto e dezessete Mansell Patrese Schumacher Alessi Capelli Al Goreto você confere do sétimo ao décimo segundo colocados também Martin Brando reclamou do Alessi oficialmente e o repórter Roberto Cabrini vai conferir pois é eu estou ao lado do Martin Brando esse ano desvotado vamos ouvir por que você fez uma reclamação oficial contra o Alessi por que você fez uma reclamação oficial contra o Alessi porque ele fez uma reclamação muito perigosa ele disse porque o Alessi fez direção perigosa direção perigosa a direção perigosa do Alessi e retombra e o Mansell na sua direção segura e veloz está chegando no Michael Schumacher vai dar uma volta em cima do terceiro colocado veja o Schumacher completa uma volta o Mansell também já uma volta na frente saiu do retão faz o S do Senna é só observar o momento que o Mansell vai escolher reta oposta pode ser agora encostou abriu não deu tempo não chegou a pegar o vácuo quando saiu não dava mais para fazer a tangência e entrar direito na curva o problema do Mansell é esse a impaciência não está nem um pouco precisando de tempo então pode ter calma para ultrapassar no momento exato no momento perfeito sem risco nenhum o Schumacher que não tem a sua experiência deu o lado de dentro para ele no laranjinha mas ele sabendo que se o Mansell se metesse ele por dentro não ia conseguir fazer a curva no bico do pato ele nem se arrisca a lembrança de ontem ainda deve estar muito viva na cabeça do Nadio Mansell agora sim é a hora junção subida dos voques se chegar tranquilo chegar junto chegar na hora certa usa a potência do motor e ultrapassa entraram agora o Schumacher não está querendo não tomar a volta mas é inevitável você viu que eles ficaram roda lado a lado para que o Williams vendo o Nigel Mansell de vez em quando pode ser cada arrepio ele deve passar por calafrios durante a corrida toda o Mansell agora ele não entrou colado no Schumacher como precisava para fazer a ultrapassagem no final da reta mas mesmo assim ele saiu antes de ter toda toda a eficiência do vácuo ele é tanto que o Schumacher teve que realmente abrir para permitir a ultrapassagem 18 voltas para o final do grande prêmio do Brasil veja no replay Schumacher prejudicando o Santos para depois voltar e não tocar o Mansell seria uma insensatez dos dois lados um minuto tanto de diferença um minuto e vinte um minuto vinte e um quatrocentos e vinte e quatro Mansell para trás do Schumacher Alianzir Patel e Alvoreto são os seis primeiros colocados o grande prêmio do Brasil é a terceira etapa do campeonato mundial de Fórmula 1 a próxima será em Barcelona na Espanha dia 3 de maio Mansell está 10 segundos 0,35 milésimos a frente de Patrese está abrindo o bico o carro de Olivier Guerrilla estourando o motor depois de deixar para trás o Schumacher já passou também o Micah Hackney na verdade quem tiver na frente ele vai deixar para trás e o Christian Fitzpatrick também vai ganhar mais uma posição com o motor quebrado do Gruyar ele vai agora para a décima colocação o Gruyar que já entrou no box a Williams que está com esse carro praticamente perfeito prepara o desenvolvimento do novo carro olha o Gruyar chegando aí no box da tia prepara o desenvolvimento do novo carro o FW 15 esse é o FW 14 há quem diga que vem por aí esse negócio inesquecível o novo carro da Williams é claro que esse pode ser trabalhado pode ser testado não há pressa para a equipe Williams lançar um novo carro os resultados mostram o porquê Ricardo Patrese o segundo colocado e a liderança de Nigel Mansell mais uma dobradinha da Williams depois de 54 voltas Mansell Patrese Schumacher Alessi Capel e Alvorento 54 voltas das 71 do grande prêmio do Brasil de Fórmula 1 nesta segunda Forks contra a Vaca abrindo a temporada 92 de Tela Quente Globo e Você toda hora tudo a ver Fórmula 1 92 oferecimento Fiat Filco Chocolates Mestlé Bramma Shop e Rainha System De novo aí pra você o carro de Ricardo Patrese que tem a volta mais rápida da prova 1 19 490 foi na volta de número 34 que o Patrese fez esse tempo a volta mais rápida até agora do grande prêmio do Brasil dos seis primeiros colocados e esse tempo de 1 19 490 garante-se ao Patrese o recorde oficial do circuito do autódromo José Carlos Passi aqui em São Paulo A informação da torre é que o Rolambro em Senar que é o start da FISA e quem cuida realmente das medidas disciplinares da FISA vai analisar o tape daquele incidente entre o Alesi e o Brando logo depois da corrida e ver se há alguma pena se aplicar você sabe que agora a FISA tem uma nova regulamentação e realmente impõe algumas penas até pesadas a pilotos que sejam acusados e considerados culpados de uma forma de dirigir perigosamente como o Brando acusa o Alesi de ter feito Christian Fittipaldi está em décimo lugar e Jean Alesi que é o acusado na quarta posição direção perigosa essa acusação de Martin Brando para o Alesi Christian Fittipaldi parado olha o coração 167 batidas por minuto agora deve ir tranquilizando o coração de Christian é claro com um pouquinho de aperto queria completar o grande prêmio do Brasil estava indo bem décima colocação e acaba abandonando aí você anda no cockpit na Williams de Nigel Munsell vai curtindo o motor a mudança de marcha a aceleração a 14 voltas para o final da prova entrando no S entrando no S agora ele faz a curva do Pinheirinho do Bico de Pato ele vem para o mergulho pega a curva da junção e a subida dos botes 16 segundos 941 milésimos à frente de Ricardo Patrese Nigel Munsell entra na reta para completar mais uma volta Nigel Munsell completa a volta de número 58 com o tempo de 1 21 225 hora de tirar o pé para Nigel Munsell hora de tocar com mais tranquilidade ao Williams o Patrese também está virando alto 121 677 alto para o que pode virar o Williams mais lento do que o William do que o Mansell inclusive a diferença entre os dois é de 17.3 que é uma diferença bastante tranquila para o Mansell mas agora nesse final de corrida você vai observar que essa história de tirar o pé para o Mansell significa tirar o pé mas não canta porque ele realmente ele não tem uma constante no momento em que ele precisa tirar o pé para administrar o final de corrida você vai ver que ele vira 22 depois vira 20 depois vira 21 depois vira 19 é capaz até de virar 18 uma volta dessa excepcional no final de corrida ele não consegue ficar sempre administrando a corrida realmente parece que ele se desconcentra alguma coisa que o preocupa então de vez em quando ele vem e faz uma volta rara vamos ver essa a outra 121 225 agora ele vai completar a volta de número 59 121 088 já foi mais rápido um pouquinho mas mais rápido Capelli e Alboreto estão brigando pelo quinto lugar o Capelli vai se mantendo mas o Alboreto está chegando a Footwork que trabalha com o motor Honda o V10 da Honda vai fazendo uma boa corrida e olha como o Alboreto chega para cima do Ivan Capelli é essa realmente a grande força que tem a equipe Footwork a equipe escolhida pela Honda hoje para correr com seus motores os motores que eram datíveis no ano passado os V10 que foram os motores que deram o primeiro título mundial ao Anderson e o Michele Alboreto chega aí para cima do Capelli com 12 voltas para o final Alboreto que foi piloto da Ferrari agora vê um compatriota o italiano Capelli à sua frente e ele vai tentando ultrapassá-lo vai tentando pelo menos chegar para brigar aí por este quinto lugar o Alboreto foi inclusive vice-campeão mundial pela Ferrari Jean Lezy ocupa a quarta colocação um pouco mais folgado o Capelli é o quinto e tem aí a presença no espelho do Michele Alboreto o Alboreto é um piloto de 35 anos já bem experiente tem 155 grandes prêmios ganhou 5 vezes já o Capelli que corre na gloriosa e poderosa Ferrari é um piloto mais novo bem mais novo 28 anos e que nunca ganhou um grande prêmio ocupa aí a quinta colocação o Ivan Capelli disputou 80 GPs sem vitória era companheiro do Maurício Gujominho ano passado na marcha a Ferrari a Ferrari que lançou mão do motor do ano passado para conseguir resolver uma parte dos seus problemas mas o Nick Lauda fez uma declaração interessante o Lauda que veio ao Brasil mas não ficou para acompanhar a corrida um carro só é bom quando o conjunto é bom não é o caso da Ferrari é outra equipe que vai trabalhar muito nesse intervalo de quase 30 dias entre a terceira e a quarta etapas do campeonato mundial de Fórmula 1 é a interpretação do que o Nick Lauda diz é que realmente isso significa um retrocesso ter que usar um motor velho mas de qualquer forma numa crise dessa que a Ferrari atravessa está aí colocando os seus dois carros na zona de pontuação seria sem dúvida uma forma de aliviar um pouco essa crise e de aquietar um pouco a imprensa italiana é qualquer resultado neste momento dá pelo menos uma chance da equipe trabalhar respirar duas corridas com nenhum dos dois carros conseguindo completar a prova é muita pressão para uma equipe vencedora como a Ferrari a equipe que mais grandes prêmios venceu na história da Fórmula 1 nesses 42 anos de história da Fórmula 1 Michael Schumacher o alemão da Benetton terceiro colocado no grande prêmio do Brasil Michael Schumacher é outro que ainda não venceu na temporada nunca venceu na carreira na Fórmula 1 mas conseguiu o primeiro pódio na prova do México 10 voltas para o fim do grande prêmio do Brasil Mansell é o primeiro Patrese o segundo Schumacher o terceiro Jean Alesi o quarto Ivan Capelli o quinto Michele Alboreto é o sexto colocado Ayrton Senna abandonou a prova o motor da equipe Maquilaren estava cortando problema elétrico talvez Maurício Gujalmin também abandonou com problemas na Jordan e Christian Fittipaldi que conseguiu completar 50 voltas acaba não conseguindo também chegar ao grande prêmio do Brasil o líder Maidio Mansell mais tranquilo do que nunca caminhando para que pode ser a sua terceira vitória consecutiva em três grandes prêmios se ele confirmar essa vitória 100% dos pontos possíveis conquistados por Maidio Mansell é uma situação semelhante a do ano passado no inverso isso serve para não desanimar o torcedor brasileiro o Senna conseguiu acumular 40 pontos nas quatro primeiras corridas sendo que o Mansell só foi fazer marcar os seus primeiros seis pontos exatamente na quarta quer dizer estava 30 a 0 ele fez 40 a 6 a situação agora se o Mansell terminar nessa primeira colocação fica 30 a 4 na ilha de Nigel Mansell você vai para completar mais uma volta do grande prêmio do Brasil a volta de número 63 passou o Mansell a garota uma homenagem a Charles Chaplin os Trapalhões especial hoje sete da noite Globo e você toda hora tudo a ver Fórmula 1 92 oferecimento Fioco Chocolates Nestlé Bramma Shoppe Rainha System e Fiat Enquanto passeia no circuito de Interlagos a equipe Williams com o Mansell vai lhe dar uma destacada no time da Lotus o Micah Hackney está em décimo lugar eles que largaram mal não conseguiram uma boa posição na largada mas conseguiram se recuperar o John Herbert acabou saindo acabou batendo e abandonou a prova mas o Hackney está aí em décimo lugar eles que fizeram dois sextos lugares tanto no México quanto na África a Lotus é uma equipe que vem evoluindo vem crescendo sofreu muito nas últimas temporadas teve muitos problemas e agora está conseguindo completar corrida e até pontuar vai evoluindo a equipe Lotus que é uma equipe também de glória dentro da Fórmula 1 onde o Emerson Fittipaldi foi campeão é a glória que faz lembrar o grande nome de Colin Chapman o mago então considerado o mago da Fórmula 1 o Hackney a situação da Lotus se resume numa frase que o Hackney me disse você olha nos boxes hoje e vê que não é a mesma equipe do ano passado o líder Maid é o mansel do grande prêmio do Brasil indo para completar a volta de número 64 e Ricardo Patrese o vice segundo colocado tem a volta mais rápida da corrida 1.19.490 na volta de número 34 e aí está o Christian Fittipaldi acenando para a torcida recebendo o carinho do público brasileiro afinal de contas Christian Fittipaldi começou a vida dele no automobilismo aqui no Autódromo de Interlagos aqui onde ele deu as primeiras aceleradas venceu as primeiras provas e hoje acabou não conseguindo completar na sua terceira tentativa de completar um grande prêmio de Fórmula 1 mas vai mostrando talento inclusive um talento reconhecido pelo Ayrton Senna numa entrevista quando perguntaram para o Ayrton da ausência dos tricampeões Prost e Piquet ele falou que um campeão sempre faz falta mas que a nova geração vem chegando bem e citou nominalmente o Michael Schumacher e o Christian Fittipaldi o Christian era um menino que com 4 anos de idade estava aqui em Interlagos e o seu pai o Wilson o colocava dentro do cockpit do seu carro o Coperçuca outra curiosidade quando o Emerson Fittipaldi venceu a primeira corrida da sua vida em outubro em Watkins Glen o grande prêmio dos Estados Unidos Christian não havia nascido Christian nasceu 4 meses depois dessa primeira vitória de Emerson Nigel Mansell completou a volta de número 65 com 1,21,551 o Christian é de janeiro de 71 6 voltas para o final do grande prêmio do Brasil dos 26 carros que largaram 15 já abandonaram a prova temos 11 portanto os 11 que estão na prova Mansell Patrese Schumacher Alesi Capelli Algoreto Morbidelli Leto Catayama Hackinen e Tarquini Christian Fittipaldi abandonou e vai conversar com Roberto Cabrini Christian que balanço você faz dessa sua primeira participação no GP do Brasil apesar do carro não ter sido muito ótimo o fim de semana inteiro na corrida eu estava com muito problema de motor no começo o carro trabalhava só em 10 cilindros foi por isso que de repente eu perdi umas 5 6 posições daí ele começou a melhorar na metade da corrida principalmente na hora que eu troquei de pneu e enfim se não desse problema ia dar para terminar entre os 8 7 primeiros que seria apesar de tudo que a gente teve esse fim de semana um bom resultado Christian Fittipaldi então abandonando com problemas mecânicos a voz triste do Christian o que é natural ele queria mais do que nunca terminar o grande prêmio na casa dele aqui no Brasil a previsão a previsão a previsão que ele fez é correta de terminar terminaria em 7 ou 8 porque o seu companheiro de equipe o Gianni Morbidelli está exatamente na 7ª colocação e durante a prova você acompanhou o batimento cardíaco do Christian para você ter uma ideia de como bate o coração do mais jovem piloto da Fórmula 1 21 anos e o coração vai a 175 batidas por minuto você vê que a idade não conta para o coração não acelerar na Fórmula 1 e o Christian está ali explicando a sua saída enquanto o Nigel Mansell completa a volta de número 67 com 1.22.799 agora com o pé bem em cima bem tranquilo e uma diferença grande em relação ao Ricardo Patrese o Mansell já completou e o Patrese ainda não agora que vai passar o Patrese enquanto você vê o Mansell aí terminando a reta oposta o Patrese passou com 1.23.800 e 65 24.820 atrás há quatro voltas para o final do grande prêmio do Brasil terceira etapa do campeonato nos dois últimos grandes prêmios o Brasil não conseguiu completar os três brasileiros acabaram abandonando no México e aqui Ayrton Senna Maurício Guzhelmin e Christian Fittipaldi não conseguiram acabar só no primeiro é que a gente chegou até o final o Maurício Guzhelmin com o 11º lugar comemorado pela equipe Jordan porque o carro não estava bom e ele conseguiu levar até o final para você ter uma ideia como ele não estava bom o carro o Modena nem largou companheiro dele e o Ayrton Senna que ficou em 3º lugar foi para o pódio na primeira prova do campeonato do mundo o que dá a ele os quatro pontos que ele tem na classificação tem muito campeonato ainda pela frente tem muito Ayrton Senna Christian Guzhelmin e Brasil na Fórmula 1 você acompanhando sempre ao vivo aqui na Globo Mansell completa 68 voltas 1.23.052 mais lento ainda aí está o carro de Nigel Mansell três voltas para o final vai em busca do seu 30º ponto no campeonato Nigel Mansell que nunca foi campeão do mundo três vezes vice-campeão perdeu um campeonato para Nelson Piquet um para Alan Prost e um para Ayrton Senna olha a tranquilidade no box é o box da Williams do ano passado depois de um começo ótimo de Ayrton Senna com quatro vitórias consecutivas a Williams se recuperou e chegou até a ameaçar o título de tricampeão do Ayrton mas acabou dando o Brasil acabou dando o Ayrton Senna em 1991 nesse 92 quem começa com tudo é a Williams com Nigel Mansell na melhor fase de sua carreira duas voltas para o final do grande prêmio do Brasil Nigel Mansell vai tocando com tranquilidade 38 anos de idade 168 GPs completados hoje vai acelerando para sua 24ª vitória 3 provas no ano 3 foles 2 ele ganhou de ponta a ponta hoje no Brasil perdeu na largada a primeira posição para o companheiro Ricardo Patrese aproveitou a troca de pneus obrigatória do grande prêmio para recuperar a primeira posição e aí pisou fundo acelerou e conseguiu manter a liderança manter uma boa distância já está 26 segundos à frente de Ricardo Patrese passeando mais uma vez neste início de temporada de 92 o inglês Nigel Mansell vai para mais uma volta vai partir para a última volta Nigel Mansell passa Mansell completa a volta de número 70 última volta do grande prêmio do Brasil 21 anos de história do Brasil na Fórmula 1 21 anos que a gente curte a emoção dos carros mais velozes do mundo e vamos com Nigel Mansell para a última volta vai conquistar a sua terceira vitória consecutiva na temporada 92 em Interlagos onde o Brasil já venceu seis vezes duas com Emerson uma com Pace duas com Piquet uma com Ayrton Senna hoje estamos vendo o melhor carro da temporada o melhor carro do mundo na atualidade conseguir a sua terceira vitória consecutiva no campeonato mundial Nigel Mansell venceu na África do Sul venceu no México e vem para vencer também no Brasil confirmando a superioridade de Williams a dobradinha de Ricardo Patrese vai ser confirmada também três dobradinhas em três corridas lá vem Mansell dirigindo leve a festa da Williams bem tranquilo Nigel Mansell para completar 24 vitórias na sua carreira no seu grande prêmio de número 168 aponta Nigel Mansell vai receber a bandeirada em realidade o diretor de prova bandeirada para Nigel Mansell vence o inglês da Williams o grande prêmio do Brasil de Fórmula 1 terceira etapa do campeonato mundial vencida de novo por Nigel Mansell três grandes prêmios três vitórias e a satisfação da equipe Williams Mansell 24 vitórias na carreira três vitórias em 1992 Ricardo Patrese confirma a dobradinha Williams também terceira consecutiva e é só abraço no box da Williams toda a festa do pessoal da equipe inglesa a mecânica brasileira que trabalha na equipe de 18 anos a Sônia sonhando ser uma mecânica da equipe Williams trabalhando e o Nigel Mansell simpaticamente dá a sua volta de campeão com a bandeira brasileira ao lado da bandeira da Inglaterra Nigel Mansell saudando a torcida brasileira uma torcida que sabe respeitar e sabe apreciar o talento a ousadia de Nigel Mansell com Ricardo Patrese ao lado dele Mansell Patrese Schumacher 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 campeão 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 da tranquilidade bandeira da Inglaterra bandeira do Brasil festa de Mansell no autódromo de Interlagos Reginaldo Leme era tanta certeza na vitória que o Mansell você viu logo que cruzou a linha ele diminuiu bastante o ritmo e fez a curva dando a impressão até de que fosse parar mas ele foi pegar essa bandeira essas duas bandeiras juntas aí que já estavam preparadas para ele dar essa volta em homenagem ao público brasileiro de quem ele afirma atualmente gostar bastante gostar bastante de Interlagos gostar bastante do país gostar bastante do torcedor brasileiro que você vê realmente alguns até com a bandeira britânica o Mansell tem realmente muitos torcedores no Brasil Nigel Mansell dando a volta do vencedor a Williams Renault faz a sua terceira vitória consecutiva na temporada de 92 Nigel Mansell acenando para a torcida os fiscais fazendo a festa agitando as suas bandeiras na passagem do líder do vencedor do grande prêmio do Brasil na mão esquerda a bandeira da Inglaterra a bandeira do Brasil a mão direita também acenando para a torcida e a satisfação total de Nigel Mansell chegando agora recebendo os aplausos do público brasileiro e indo para o box depois da sua brilhante vitória no grande prêmio do Brasil Mansell em primeiro Patrese em segundo Schumacher em terceiro Alesi em quarto Capelli em quinto a Ferrari coloca os dois carros pontuando e Michele Alboreto faz o sexto lugar com a footwork Gianni Morbidelli foi o sétimo JJ Leto o oitavo o Kio Katayama o nono Mika Hakkinen o décimo dez pilotos dos 26 que largaram completaram o grande prêmio do Brasil no box descansando o justo descanso do vencedor Nigel Mansell primeiro no grande prêmio do Brasil terceira vitória consecutiva trinta pontos na temporada noventa e dois aí a confirmação do mundial de pilotos Mansell trinta pontos Patrese dezoito Schumacher onze Berger cinco Senna quatro Alesi três Capelli de Césares dois Johnny Herbert Mika Hakkinen Michele Alboreto um ponto esta é a classificação do campeonato mundial de pilotos de mil novecentos e noventa e dois dezoito pontos o segundo colocado Patrese e trinta o primeiro colocado o Nigel Mansell uma diferença de doze pontos favorável ao inglês número cinco no mundial de construtores a Williams Renault tranquila com quarenta e oito pontos a Benetton passa a McLaren com onze pontos a McLaren fica com nove Ferrari cinco Tyrrell e Lotus com dois pontos e a Footwork aparece aí com um ponto com o seu motor Honda a satisfação do box da Williams a alegria dos mecânicos de toda a equipe o público já chegando pra ver pra saudar Nigel Mansell o vencedor do grande prêmio do Brasil de Fórmula 1 num ano que começa cem por cento para a equipe Williams conseguindo passar a equipe McLaren no mundial de construtores que fica em terceiro lugar daqui a pouco a gente volta aqui de Interlagos Globo e você toda hora tudo a ver imagens ao vivo novamente do autódromo de Interlagos o pódio com Nigel Mansell Ricardo Patrese e Michael Schumacher o aplauso da equipe Williams de todo o pessoal que está trabalhando e curtindo o grande prêmio do Brasil Mansell da Williams Renault o carro número cinco Patrese o número seis Michael Schumacher o número 19 da Benetton repetem o pódio da última etapa do campeonato mundial lá na cidade do México no grande prêmio do México Mansell e Patrese fazem pela terceira vez a dobradinha da liderança Mansell em primeiro Patrese em segundo e veja como o Mansell saúda o seu companheiro de equipe o Ricardo Patrese e o Michael Schumacher faz em nove GPs o segundo pódio da sua carreira olha a vibração essa é a brasileira que sonha ser mecânica da equipe Williams Mansell chama os dois companheiros lá para o lugar mais alto do pódio e faz a alegria dos torcedores dividindo aí a sua vitória com os dois companheiros olha o choro da brasileira na vibração pela vitória do Mansell é a emoção no grande prêmio do Brasil Nigel Mansell vai estourar a champanhe Michael Schumacher agora é o banho da festa no grande prêmio do Brasil Mansell em primeiro Patrese em segundo em terceiro Michael Schumacher em quarto Jean Lesi em quinto Capelli em sexto em sexto alboreto toda a festa de Nigel Mansell 30 pontos liderança absoluta do campeonato e leva aí esse banho de champanhe banho de vitória do Schumacher e do Ricardo Patrese Schumacher também está super satisfeito da sua vida com a bandeira do Brasil com a bandeira da Inglaterra Nigel Mansell comemora a sua vitória ergue o troféu e mais uma vez vai pra casa com 10 pontos soma agora 30 próxima etapa do campeonato mundial de pilotos e construtores dia 3 de maio na Espanha o grande prêmio em Barcelona a quarta etapa agora você fica com o Domingão do Faustão daqui a pouquinho pra você são as imagens do autódromo de Interlagos já o retom vazio o pessoal na arquibancada ainda acompanhando fazendo a festa e vibrando com a vitória de Nigel Mansell os 3 brasileiros não conseguiram completar a prova Senna, Gujilmin e Christian Fittipaldi Globo e você toda hora tudo a ver